A paz do Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós, xalão a todos, amém? Eu sou o apóstolo Rubens, Tereu Benes, Shiveri, Yerudá, estou aqui mais uma vez nesta série sobre o Apocalipse, amém? Bem, para quem não está acompanhando, eu tenho anunciado, tenho pregado já há algum tempo, sobre o fato de já estarmos vivendo o fim dos tempos, sobre o fato de que a Era da Graça, a Era em que a Igreja proclamou o Evangelho a toda a Terra, essa Era já se encerrou e nós já entramos na Era da Tribulação. Então, essa série Apocalipse que eu estou produzindo, estou pregando, eu tenho anunciado palavras específicas sobre esse momento, sobre essa Era da Tribulação em que estamos vivendo, amém? Essa Era da Tribulação, assim como as outras Eras, elas têm determinadas ações e acontecimentos aos quais nós, principalmente como cristãos, precisamos estar preparados e vivendo de acordo com os acontecimentos de cada Era, amém? Na Era de Noé, por exemplo, havia um acontecimento, coisas que iam acontecer em relação às quais Noé precisava se preparar para que ele sobrevivesse à sua Era. Na Era de Abraão, já eram outros procedimentos. Abraão não precisou criar uma arca, não precisou cortar árvore, Abraão não precisou construir uma grande embarcação, um grande refúgio. Pelo contrário, na Era de Abraão, na Era dos Patriarcas ali, eles precisaram andar por várias terras, comprar várias terras, plantar, se espalhar ali pelo Oriente Médio, eram outras ações. Na Era dos Profetas, na Era da Fé, já eram outros acontecimentos, outras ações que o povo de Israel precisava fazer. Na Era da Graça, a Igreja estava evangelizando, estava produzindo, estava proclamando o Evangelho. Mateus 28, fazendo discípulos de todas as nações. Quais são os acontecimentos da Era da Tribulação, para os quais nós precisamos estar preparados? O que nós, cristãos, devemos fazer de ação, de atitude prática, nessa Era da Tribulação? Então, eu tenho falado, pregado, anunciado nesta série, pregações a respeito disso, sobre o nosso novo momento, essa nova Era do Mundo, chamada Era da Tribulação, que começou em 2020, e o acontecimento que marcou a transição de eras, da Era da Graça para a Era da Tribulação, foi a pandemia do Covid. Então, desde 2020, nós já estamos na Era da Tribulação. Para você ter mais detalhes sobre isso, se você não está acostumado com esses termos, sobre essas eras, assista ao primeiro vídeo dessa série, pelo YouTube, é mais fácil, arroba RubensMCJúnior. No primeiro vídeo dessa série, eu dou um panorama sobre as Eras do Mundo, bem resumidinho, explico esse novo momento, falo várias coisas ali de forma resumida, e os outros vídeos sequenciais, eu estou focando em determinados assuntos específicos. Então, no primeiro vídeo dessa série, é um resumão de tudo. E os outros vídeos, eu estou focando em assuntos determinados, para conseguir explicar com mais detalhes. Amém? Mas todos eles têm esse foco, têm esse propósito sobre as nossas ações, o nosso comportamento, em relação a essa Era em que estamos vivendo. O que Deus espera de nós. O que Deus está fazendo nessa Era, como nós precisamos nos portar. O que vem a seguir. Como que eu vou me preparar para o que vem a seguir, se eu não sei o que vem a seguir? Amém? Então, nesse vídeo específico, nesse que estamos gravando agora, dia 6 de julho de 2023, eu vou falar especificamente sobre o principal próximo acontecimento, marcante, tremendo, que nós precisamos estar preparados, que é o arrebatamento. O arrebatamento dos santos, já está à porta, já está prestes a acontecer. Já está tinindo. Mais próximo do que você imagina. Mais próximo quando, Rubens? Daqui um ano, daqui dez anos, quem sabe, esse ano, meu irmão. Esse ano, 2023, é o ano do arrebatamento. Tá? Esse ano. É por isso que todas essas pregações que eu estou fazendo em relação a essa Era da Tribulação, eu tenho destacado que são palavras de urgência. Não são pregações para as quais a gente vai passar seis meses estudando, que a gente vai passar um tempão discutindo teologias. Não, não, meu irmão. Eu estou sendo o mais direto e o mais específico possível nesta série, em cada palavra desta série, tentando ser o mais direto possível, porque não há mais tempo a perder. Foram dois mil anos de Era da Graça, onde muito estudo bíblico foi feito, muito evangelho foi discutido, muita apostila de estudo já foi feita. Dois mil anos de estudo! Tá? Desde a crucificação de Jesus até 2020, Era da Graça, muitas igrejas já foram abertas, muitas escolas dominicais já foram levantadas, muito conhecimento já foi compartilhado. O evangelho realmente chegou a todas as nações da Terra. Amém? Nós estamos aqui no Brasil. Estou no Brasil, nasci no Brasil. Se você usar Jerusalém como centro da Terra, Oriente Médio, você vai perceber que nós, aqui no Brasil, estamos em um canto da Terra. Austrália, outro canto, México, outro canto, Estados Unidos, Canadá, outro canto, Rússia, lá, outro canto, Japão, outro canto. O evangelho chegou em todos esses lugares. De Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria, até os confins da Terra, chegou até os confins da Terra, meu irmão. Nós, aqui, brasileiros, somos prova disso. Dependendo da sua cidade, tem uma, duas, três igrejas por quarteirão. Todo o bairro tem alguma igreja. Amém? Esse foi o tempo de expansão do evangelho, de fazer discípulos, de disseminar o conhecimento de Deus. Isso já aconteceu. Era da tribulação, meu irmão, não há mais tempo a perder. O conhecimento já foi espalhado. Então, essas palavras que eu estou ministrando aqui nesses vídeos são palavras de urgência determinando ações práticas pra já, para o agora, porque já estamos vivendo o fim dos tempos. Não é que vai chegar, não é que vai haver. Já estamos no meio do processo. Já estamos na era da tribulação. Amém? Hoje eu vou falar sobre arrebatamento, que é o próximo evento importantíssimo que você não pode perder. E o principal motivo de eu gravar um vídeo específico sobre esse assunto é porque ainda muitos cristãos, apesar de dois mil anos de estudo, de igreja, de evangelho, de administração do Espírito Santo, muitos cristãos ainda nem acreditam que exista arrebatamento. Por incrível que pareça. Muitos cristãos acreditam que arrebatamento, apocalipse, essas coisas, são teorias teológicas. Por incrível que pareça, tem muito crente que não acredita nisso. Embora esteja extremamente claro nas páginas da Bíblia. Claro, registrado, não só uma fala de alguém lá no passado, mas por registrado, onde pregamos e repregamos isso constantemente. Amém? Desperta tu que dormes. Jesus, antes de ser crucificado, já anunciava os tempos do fim. Ele já falava, são as próximas eras, fiquem atentos, fiquem espertos. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, é porque já está à porta. Amém? Hoje vamos falar sobre arrebatamento através das palavras de Jesus. Vamos orar sobre isso. Senhor, o nosso Deus, grande Deus e Pai, Yahweh Lohim, Deus Todo-Poderoso, que está acima dos céus e da terra, Senhor, nos abençoa nesse momento, ilumina nosso entendimento nesse momento. ministra-nos com seu Espírito Santo, com santidade, conhecimento e poder. Fala através da minha boca. Abre os olhos, abre o entendimento de todos aqueles que estão em contato com esse vídeo, Senhor. Convence do pecado, da justiça e do juízo em nome de Jesus. Que a Tua Palavra seja anunciada nesse momento, meu Senhor. E haja conversão nos corações. Em nome de Jesus. Seja conosco em nome de Jesus. Em todos os processos da nossa vida. Toca, meus irmãos, nesse momento, Pai, onde quer que estejam. Abençoa com a Tua presença, santa e poderosa, Senhor. E nos conduza para o Teu céu eterno, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu irmão, estou gravando aqui no meu celular, mais ou menos a cada meia hora, ele dá um anúncio de que vai parar, ele para um vídeo e já começa a gravar outro, automático. só que se eu estiver no meio de uma fala, às vezes corta uma frase, corta uma palavra. Como a gente está nesse tempo de urgência, eu não tenho gastado tempo editando as pregações. Do jeito que fica gravado, eu só junto os vídeos e posto. Faço isso direto. Depois eu só dou um trabalhinho aqui no computador para fazer uma capinha ali no YouTube para ver que são vídeos em sequência, mas não tem edições. Eu não gasto tempo, eu fui fazer, tenho aqui esboço de apostilas preparadas, fui gastar tempo de edição e Deus deixou muito claro, Rubens, não há tempo, não há tempo, está gastando tempo, dias, algumas semanas, fazendo várias apostilas que eu ia divulgar gratuitamente para muita gente, explicando as eras, para a pessoa poder folhear, Rubens, não há tempo. Então eu estou fazendo tudo da forma mais prática possível. Por que eu estou falando isso? Porque caso eu perceba que o vídeo está para cortar, talvez eu termine a linha de raciocínio e eu mesmo dou o stop e depois já ligo de novo outra gravação. Entendeu? Porque daí na hora da edição fica mais fácil sem cortar nenhuma linha de raciocínio. Caso eu não perceba, eu não vou fazer e ele vai fazer automático. Tá bom? Só explicando aqui. Caso aconteça, haja um corte aí, saiba que é natural do celular e eu não vou gastar tempo corrigindo isso. Tá bom? Mas, com certeza, as partes importantes você não vai perder. Tá bom? Arrebatamento. Arrebatamento. Já entramos na era da tribulação, o evento mais importante que nos interessa é o arrebatamento dos santos. O que que é o arrebatamento dos santos? O que que é isso? Arrebatamento é o ato de você ser tirado dessa terra e levado para os céus ainda em vida. então você está vivo, está conversando, está falando, está trabalhando, está indo na padaria, está indo para a igreja, está indo fazer suas coisas, se arrumando para tomar banho e você é arrebatado. de repente, de alguma forma, você, em vida, é levado para o reino eterno, para o reino dos céus, que está acima da nossa cabeça, lembrando a três céus. Tá? Existe o céu, esse do planeta Terra, onde a gente vê as nuvens, a gente vê a olho nu. Você olha para cima, olha pela janela, você vê o céu. Está azul, no pôr do sol fica meio laranja, esse é o primeiro céu. Tá? O segundo céu é o espaço sideral, que é negro. É onde estão as estrelas, os planetas, o sol, a lua, esse é o segundo céu governado pelos anjos, pelos seres celestiais e espirituais. Tá? Nós estamos aqui na Terra onde nós homens governamos e temos o nosso primeiro céu, onde passam os aviões. No espaço sideral é o segundo céu. Nós também conseguimos ver, nós mandamos foguete, telescópio para lá, a gente ainda tem acesso, porém, existe o terceiro céu que está para além do espaço sideral. Esse espaço sideral, que é todo negro, ele tem um limite, ele está dentro de uma redoma. Parece que ele é infinito, mas ele está dentro de uma redoma. Para além dessa redoma, há o terceiro céu onde o nosso Senhor Deus está assentado no trono e domina eternamente. lá não é preto, lá é claro, lá é luz, a sua própria luz, a luz de Deus ilumina toda a eternidade no terceiro céu. Então, quando alguém é arrebatado daqui da Terra, para onde essa pessoa vai? Para o terceiro céu. Onde Deus está? Onde Jesus Cristo está assentado nesse momento, intercedendo pelas nossas orações, administrando todo o seu ministério lá do alto. O que eu prego, o que o outro pastor prega, o que o outro ministro faz, onde o outro missionário vai, os ministérios aos quais eles são levantados, seja para mestres, para pastores, para evangelistas, para profetas, para apóstolos, é esse Jesus que lá do alto administra. É ele quem ordena cada um e para onde cada um vai e o que cada um tem que fazer. Ele, Jesus Cristo, ainda é o cabeça da igreja. É por isso que toda ação, mesmo eu, como ministro da igreja, quando vou fazer alguma coisa, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça. É assim que o Senhor quer que eu lhe dê. É isso que eu tenho que dizer. Por isso que os líderes da igreja oram. Senhor, como eu faço, como eu resolvo, porque o Senhor Jesus Cristo é o chefe. A gente ora para o alto, em nome de Jesus, porque ele é o líder que está lá no terceiro céu juntamente com Deus. Amém? Então, ser arrebatado é ser levado desse lugar onde você está para o céu ainda em vida. é por isso que arrebatado tem outras palavras, pode ser transladado, ou seja, levado de um lado para o outro, de um lado terreno, físico, carnal, para o lado espiritual no terceiro céu. Tem outras palavras que a Bíblia cita como arrebatamento, que é, por exemplo, quando você é colhido, ou quando você é ceifado. por que colhido? Por que ceifado? Porque é quando Jesus Cristo colhe você, porque lembra que na parábola do semeador ele fala que a palavra dele é a semente, a semente cai na terra e dependendo do processo da terra, se ela está em espinhos, isso afeta o crescimento da planta, aí ele fala que a palavra, a semente, é a palavra dele, é a pregação dele que entra na terra com o objetivo de fazer as pessoas crescerem, mas de acordo com o ambiente algumas conseguem crescer, outras não. Até que chega o momento que ele fala da colheita, onde ele vai colher essas pessoas da terra, nós estamos na terra, nós estamos caminhando na terra, é por isso que o arrebatamento também é chamado de colheita ou de ceifa, porque é Jesus lá do alto nos colhendo da terra. Aqueles que conseguiram fazer a palavra frutificar dentro de si, eles cresceram e se tornaram pessoas santas, pessoas de Deus, essas pessoas são colhidas ou ceifadas para o céu no arrebatamento. Amém? Exemplos de pessoas que foram arrebatadas. No mundo antigo, no Velho Testamento, nós temos Enoque, ali no período de Noé, na época do renovo, na época do pecado ainda, antes do dilúvio, porque Noé transitou entre a era do pecado e a era do renovo pós-dilúvio, né? Noé viveu nas duas eras. Então, na era antes do dilúvio, a era do pecado, que é relatada em Gênesis 6, onde a maldade cresceu no coração dos homens e todas as suas ações eram levadas para o mal, já eram contaminadas, era um mundo tenebroso. Fala que, mesmo nessa época tão ruim, Enoque andava com Deus. E ele era uma pessoa que buscava santidade, e por isso, no meio dessa época, ele foi arrebatado ainda em vida, ele não chegou a morrer. Amém? Diferente de você morrer e ir para o céu, é você ser levado para o céu ainda em vida. Outro que teve seu corpo levado para o céu foi Moisés. A Bíblia fala que, quando Moisés está tendo seu corpo levado para o alto, fala que Satanás ainda tenta impedir. Fala que, não, não quero que esse cara vá para o céu. E o anjo que levava Moisés para o céu fala que o Senhor te repreenda, que o Senhor Deus lá do alto repreenda você e eu consiga cumprir minha missão de levar Moisés para o céu. Moisés era da lei. Outro que foi arrebatado, Elias. E é interessante que no arrebatamento de Elias houveram muitas testemunhas. Muitas pessoas viram Elias ser arrebatado. Moisés, ninguém viu. A gente tem o relato na Bíblia de que isso aconteceu. mas Elias tivemos testemunhas. Fala que o próprio Eliseu, que era discípulo de Elias, fala, eu não saio de perto de você até que eu veja você ser arrebatado. Porque Deus já havia anunciado para muitos profetas que Elias seria arrebatado. Então, toda a cidade por onde Elias andava, os profetas daquela cidade falavam, rapaz, Eliseu, você está sabendo que seu mestre vai ser arrebatado, Eliseu falava, eu sei, por isso que eu não saio do pé dele, eu quero ver isso acontecer. Aí os discípulos daquela cidade falavam, então vamos seguir vocês porque a gente também quer ver. Então está Elias andando, Eliseu, seu discípulo, na sua cola, andando com ele, e mais distante, haviam vários discípulos de outros mestres, de outros profetas, seguindo ao distante, de forma que eles falam que viram uma carruagem de fogo descendo do céu, pegando Elias e ele subindo no redemoinho de fogo, de forma que a capa que Elias usava, que é a capa característica do líder, ela cai e ela fica com Eliseu, seu discípulo. Eliseu, seu discípulo, começa a andar e fazer milagres como seu mestre fazia. Não vou dar tantos detalhes, é só exemplificando que arrebatamento existe, meu irmão. Já aconteceu, já acontecia no mundo antigo, antes do dilúvio, acontecia depois, pós-dilúvio, e vai continuar acontecendo. Tá? Enoque, Moisés, Elias são alguns exemplos. O que tem diferente no próximo arrebatamento? É que o próximo arrebatamento, esse que é urgente, esse que está à porta, esse que está breve de acontecer, que ocorrerá esse ano em 2023, esse é o ano da colheita, tá? Por isso eu tenho anunciado com tanta urgência, desde que virou o ano de 2023, Deus tem me falado sem parar, Rubens, esse ano é o ano da colheita. Colheita, outra palavra para arrebatamento, tá? Depois eu explico melhor sobre a transição de anos, como Deus falou comigo, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo só de testemunho de algumas palavras que Deus tem me falado desde 2020, inclusive sobre as visões que ele me deu a respeito desses acontecimentos, tá? Nesse vídeo eu vou fazer a parte mais teológica através de uma leitura bíblica, tá? Mas no próximo vídeo eu vou dar testemunho incluindo as visões que eu tive, tá? Então o que que tem de diferente nesse próximo arrebatamento que se destaca do arrebatamento de Enoque, de Moisés e de Elias? É que esse próximo arrebatamento não será uma pessoa arrebatada, mas várias. será um arrebatamento em massa. Muitas pessoas de várias tribos e nações serão arrebatadas. E a urgência dessa pregação de agora é que você tem que ser uma dessas pessoas arrebatadas. Você tem que ser arrebatado com urgência, tá? Você não precisa apenas aprender sobre isso, escutar sobre isso, você precisa viver isso, você precisa passar por essa experiência de arrebatamento, tá? Por que que é tão importante que você seja arrebatado? Porque logo, imediatamente, após o arrebatamento, terá início a era da tribulação, mas na grande tribulação, nós já estamos na era da tribulação, mas dentro da era da tribulação, tem o que Jesus chama de a grande tribulação, e esse será o pior momento da terra, a época de maiores desastres, maiores terremotos, fogo caindo do céu, estrelas caindo, satanás dominando com muito poder e muita autoridade, inclusive tendo a liberdade de operar milagres, onde até as estátuas de ídolos ganharão vida e matarão pessoas que não as adorarem. Presta atenção, meu irmão, na grande tribulação, chegará ao ponto de objetos inanimados, feitos por mãos de homens, para a adoração pagana, ganharão vida, andarão por essa terra, e matarão aqueles que não os adorarem. A era da tribulação, Jesus fala que é pior que o dilúvio, que nunca houve uma era pior, nem nunca haverá. E é por isso que antes da grande tribulação, Jesus arrebata os seus santos, para que eles não vivam a grande tribulação. É por isso que é tão importante você ser arrebatado, para que você não viva a pior fase do planeta terra. Arrebatamento dos santos. Esse arrebatamento dos santos específico, em massa, é um ato de misericórdia do Senhor Jesus Cristo aos seus santos, para que não vivam a grande tribulação. Uma das coisas que a gente precisa esclarecer é que muitos cristãos que acreditam em arrebatamento, eles acreditam que arrebatamento tem a ver com você ir para o céu ou para o inferno. Não, meu irmão. Arrebatamento é para os santos. Santo não quer dizer aquela pessoa que não é santa, não quer dizer que ela não seja crente. às vezes você está na igreja, às vezes você é batizado, às vezes você aceita o Jesus, mas você não está vivendo um momento de santidade. Às vezes você está traindo, mesmo indo na igreja. Às vezes você está pecando escondido. Às vezes você está roubando, fazendo algo ilícito, mas como está por baixo dos panos, ninguém está percebendo, você continua tocando, brincando na igreja, pregando, ficando de boa, comendo pizza com jovens, muitas vezes até ministrando de vez em quando. Muitas vezes você é um pastor que está liderando a igreja há anos, mas que pega parte do dízimo de forma ilegal. É por isso que muitos cristãos não serão arrebatados e viverão a grande tribulação, porque apesar de serem cristãos, não estavam vivendo no momento de santidade quando Jesus passou para arrebatar os seus. Então entenda de uma vez por todas. O arrebatamento é algo que vai acontecer dentro da era da tribulação, a qual nós já estamos vivendo. Nós estamos vivendo a era da tribulação a indeterminado momento, nesse ano acontece o arrebatamento, onde os santos são arrebatados, aqueles que anseiam pela volta de Jesus, que anseiam viver com ele, que tem mais amor e desejo por ele do que por esse mundo, de forma que se desapegaram dos prazeres e dos valores desse mundo pelo anseio da volta e da vinda de Jesus. Estão se guardando em santidade, prontos para esse momento. Esses serão arrebatados. E Jesus fala que será rápido como um raio. Não dará tempo de você ver e se preparar. Ah, deixa eu orar rapidinho para me santificar. Não vai dar tempo, meu irmão. Será rápido como um raio. Logo em seguida, se ouvirá um som de uma trombeta no céu, anunciando o início da grande tribulação, que é o final da era da tribulação, a grande tribulação, onde o mundo será chacoalhado. E quem estiver vivendo aqui vai sofrer muito. Amém? Eu quero ler os textos, onde tudo isso que eu resumi é narrado. É narrado por quem, Rubens? É narrado pelo próprio Jesus Cristo. Aquele que está no terceiro céu, que morreu na cruz por mim e por você, no terceiro dia ressuscitou. Andou mais algum tempo com os homens provando que ele era realmente aquele Jesus, que ele havia realmente ressuscitado, como ele mesmo havia prometido. Toquem em mim, sou eu mesmo, não sou um fantasma, eu realmente ressuscitei. Meu corpo não está mais enterrado. Toquem minhas mãos, toquem, percebam que sou eu mesmo, aquele que andei com você e discipulei vocês por tanto tempo. Esse Jesus subiu aos céus, à vista de muitas pessoas, Paulo diz que eram mais de 500 pessoas olhando enquanto Jesus subia aos céus novamente. Esse mesmo Jesus foi perguntado para ele, os discípulos, antes dele morrer na cruz, os discípulos perguntaram para ele, Senhor, como será o fim dos tempos? Imagina você andando com Jesus, próprio filho de Deus, o primogênito, que nasceu antes da criação do mundo, ele mesmo diz que antes do pó da terra ser formado, eu já estava com Deus, eu era um com Deus. Amém? Imagina você estar com um cara desse andando do seu lado, disposto a responder qualquer pergunta. Os discípulos perguntaram de tudo, meu irmão, é óbvio que eles perguntaram sobre o fim dos tempos. É isso que eu quero fazer nesse vídeo. Eu vou ler a resposta de Jesus, que está em Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Eu vou ler inteiro esses dois capítulos e vou conversando e vou explicando. Esse é o propósito desse vídeo. É assim que eu vou explicar através das palavras do próprio Jesus, que é quem hoje está no terceiro céu e vai vir como um raio arrebatar os seus. É ele próprio falando como vai se dar esse momento. Para que você não tenha dúvidas sobre o fato de que vai haver o arrebatamento. Em que momento vai haver o arrebatamento e do porquê é tão importante que você se santifique e você esteja pronto para que você seja arrebatado tão bem e não viva a grande tribulação. Amém? Mateus capítulo 24 e 25 é isso que eu vou ler aqui. O momento de Mateus capítulo 24 e 25 Mateus está falando da vida de Jesus andando aqui na terra o momento do tempo são mais ou menos três dias antes de Jesus ser crucificado. Jesus já tinha chegado em Jerusalém e já tinha sido recebido como rei dos judeus no que a bíblia chama de entrada triunfal onde ele chega montado no burrinho as pessoas celebram que existe uma profecia de Zacarias que falava que o próximo rei dos judeus chegaria montado num burrinho num jumentinho as pessoas celebram mas ali em Jerusalém no templo estavam também os fariseus religiosos os políticos da época que não queriam que Jesus assumisse porque senão eles perderiam o poder então quando eles veem o povo celebrando Jesus eles entram em conflito eles falam a gente tem que matar esse cara de uma vez por todas tem que pegar ele nas palavras discurso pegar ele falando algo que não está na lei de Moisés a gente tem que descredibilizar esse Jesus de alguma forma então a gente vai ler Mateus 24 mas você entenda que está nesse momento entre Jesus chegar em Jerusalém no tempo e a sua crucificação está nesse momento do tempo aí eu te pergunto em que era isso acontece ora se Jesus ainda não tinha sido crucificado ainda estavam vivendo na era dos profetas que começou com três anos de seca em Israel profetizada por Elias por isso que Elias é o profeta que transita da era de Moisés que era da lei para a era da fé a era dos profetas o acontecimento natural que houve na transição de Elias foi a seca de três anos em Israel dali daquela seca até a crucificação de Jesus era dos profetas onde muitos profetas profetizaram João Batista foi um grande profeta na era dos profetas Jesus ungido de Deus foi um grande profeta profetizou muitas coisas da sua crucificação para frente era da graça mas Jesus ainda não tinha sido crucificado então estamos falando de Mateus 24 e 25 ainda dentro da era dos profetas onde Jesus profetizou muitas coisas amém Jesus ali próximo ao tempo muitas pessoas o ouvindo muitas pessoas o celebrando prestando atenção nos seus ensinamentos mas os fariseus ainda ali de olho tentando caçar algum motivo para poder crucificá-lo para poder matá-lo para poder expulsá-lo dali esse é o contexto amém eu vou começar lendo vou ler capítulo 24 e 25 inteiro para gente ok Mateus capítulo 24 tendo Jesus saído do templo do templo de Jerusalém onde ele ensinava ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos os doze para lhe mostrar as construções do templo muitas coisas no templo ainda estavam sendo construídas ali na época de Herodes lembra Israel era dominado por Roma ele porém Jesus disse não vedes tudo isso em verdade em verdade em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra até que todas sejam derribadas amém então esse trecho é muito importante aqui Jesus está profetizando que o templo que estavam terminando de construir já existiu templo ali mas muitas partes ainda estavam sendo construídas partes do muro partes das instalações partes ali do das salas de reuniões e de estudo fala fala que Jesus está saindo do templo e os discípulos chamam ele para perto não Jesus vem ver as partes novas do templo que estão sendo construídas e Jesus fala vocês não estão percebendo não sobrará pedra sobre pedra nesse tempo aí tudo será destruído tudo será derribado tudo será colocado para baixo isso é uma profecia porque naquele momento não tinha por que isso acontecer porque os próprios romanos estavam aprovando aquela construção os próprios romanos estavam levantando o tempo os romanos eram a primeira potência mundial na época eles mandavam ali todo o oriente médio praticamente desde a Europa lá no canto de Roma Itália Inglaterra França tudo romano dominava o oriente médio ali até um pedaço do Egito o romano estava dominando tudo os caras no meio da construção os discípulos empolgados Jesus olha está sendo construído o templo está sendo reformado que bacana isso tinha sido profetizado Esdras Neemias fizeram parte do início dessa construção amém Jesus fala nem se empolga com isso não isso tudo vai ser destruído vai cair por terra não vai dar nada certo setenta anos depois de Cristo setenta anos pós ali basicamente a crucificação crucificação não setenta anos ali pós o nascimento de Jesus praticamente é difícil a gente especificar a data ali mas no ano setenta depois de Cristo Roma já era inimigo dos judeus os judeus tinham se rebelado e Roma queima e destrói Jerusalém inteira o templo é colocado para baixo mesmo e não sobra pedra sobre pedra porque muitas paredes na parte interior do templo eram revestidas a ouro e os romanos para saquearem o ouro que tinha dentro do templo de Jerusalém tacavam fogo para o ouro ser derretido e eles conseguirem guardar esse ouro então eles iam destruindo as pedras queimando as pedras pegando o ouro e indo embora saqueando tudo então realmente não sobrou pedra sobre pedra foi uma profecia muito específica de Jesus não foi um jeito de falar amém então em Mateus 24 no ano setenta depois de Cristo aconteceu isso então Jesus está falando ali na era dos profetas mas a profecia se cumpriu na frente na era da graça após a crucificação de Jesus no ano setenta depois de Cristo versículo 3 Mateus 24 versículo 3 no monte das oliveiras ou seja ele saiu do templo e continuou caminhando os discípulos chamaram ele ali para para ver as construções do templo e falaram não quero ver isso não isso aí vai cair tudo e continuou caminhando fala que ele chega no monte das oliveiras que fica na frente do templo o monte das oliveiras o jardim das oliveiras ele fica na frente da porta principal do templo se você olhar no google maps ele está no mesmo lugar até hoje é um jardim cheio de oliveiras por isso é chamado monte ou jardim das oliveiras amém aqui nesse jardim das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele seus discípulos em particular ou seja só os 12 e Jesus e lhes pediram dizem-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos olha que pergunta inteligente Jesus já tinha acabado de profetizar a queda do templo que eles se reuniam um templo que ainda estava em construção não estava pronto 100% Deus já anunciou que isso aí ia ser derrubado os discípulos já entenderam rapaz ele está falando do fim das coisas ele está fazendo profecia de um momento que vai ser ruim destruição do templo de Jerusalém isso não é uma boa notícia não é uma profecia agradável pois vamos entender isso direito com ele olha a pergunta que fazem dizem-nos quando isso vai se suceder estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século ou seja me dá os detalhes me fala a data quando vai acontecer fala os sinais ou seja o que vai acontecer antes que a gente possa perceber que o fim está próximo e também nos explica da consumação do século como tudo vai acabar é uma pergunta inteligentíssima coisa de quem quer está preparado me fala como vai se suceder porque desde já eu quero me aprontar eu quero estar sabendo eu quero estar atento amém é uma pergunta muito clara para não ter dúvida graças a Deus Jesus respondeu e está registrado aqui Mateus 24 versículo 4 ele lhes respondeu vejam que ninguém vos engane prestem atenção para que vocês não sejam enganados versículo 5 porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras vejam não vos assusteis porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim 7 por quanto se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares porém isso tudo ainda é o princípio das dores o princípio das dores e aí eu já quero deixar clara uma coisa presta atenção do versículo 4 ao versículo 8 é Deus dando vários sinais de coisas que haveriam de acontecer mas a cada momento ele dá uma pausa e fala mas ainda não é o fim mas ainda ele está falando de coisas ruins que vão acontecer falsos profetas se levantando em meu nome dizendo que são o Cristo mas na verdade enganarão a muitos isso é terrível pessoas aparecendo pregando anunciando como se fossem enviados por Cristo como se estivessem representando o Cristo muitas pessoas vão acreditar nesses aí nesses falsos profetas mas Jesus já anunciou eles vão enganar muitos muita pessoa vai acreditar e vai cair na deles isso é terrível você viver espiritualmente enganado fala que muitos muitos é povo é multidão de gente muitas pessoas serão enganadas por falsos profetas vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra isso sempre aconteceu em todas as épocas e eras do mundo teve guerra e rumores de guerra de várias nações contra nações e tal e aí ele completa versículo 8 versículo 7 reino contra reino haverá fome terremotos em vários lugares realmente tem fome terremoto em vários lugares tem várias situações difíceis rumores de guerra nação contra nação normal não é? na Síria na Babilônia Roma primeira guerra mundial segunda guerra mundial várias épocas do mundo teve guerra fome terremoto tem registro na Bíblia inteira sobre isso ele fala porém é isso aí vocês vão continuar vivendo isso aí porque isso eu chamo de o princípio das dores versículo 8 aí eu vou te dar a informação isso aqui é a era da graça Jesus está há três dias de ser crucificado ele sabe que na sua crucificação vai mudar a era então o começo da resposta de Jesus ele já começa falando da era que vem a seguir o princípio das dores que é a era da graça dentro da era da graça que também é chamada de a era da igreja onde os apóstolos saem pregando aqueles que eram discípulos se tornam apóstolos o que é o apóstolo? aquele que vai após Jesus que continua o que Jesus estava fazendo na era da graça os apóstolos continuam a missão de Jesus pregando fazendo milagres levantando igrejas por todo o canto e isso vai se espalhando vai se multiplicando até que o evangelho chegue a toda a terra o que parece uma beleza parece uma era maravilhosa mas Jesus explica que mesmo durante essa era vai ter os terremotos vai ter as guerras os rumores de guerra e nação contra nação ou seja vocês vão estar trabalhando em um ambiente que não vai ser sempre favorável porque é ambiente de guerra ambiente de perseguição vocês vão estar pregando em meu nome mas vocês vão chegar em lugares onde tem pregadores falando que também estão pregando em meu nome só que pregando um evangelho totalmente diferente do que eu estou ensinando para vocês é por isso que vocês tem que estar muito atento vocês tem que estar muito aguçado espiritualmente e você vai lendo os evangelhos o restante o livro de atos as cartas de paulo você vai vendo que isso realmente vai acontecer eles passam por muita guerra enfrentam vários falsos profetas Jesus ainda chega a citar isso acontecerá na geração de vocês não vai demorar muito eu vou ser crucificado já vai começar a acontecer isso aí amém então fica atento Mateus 24 do versículo 4 a 8 ele está falando da era da graça versículo 8 porém isso ainda é só o princípio das dores aí entra o versículo 9 então ó o então ele já dá uma mudada até aqui era o princípio das dores mas ainda não era o fim era só a rotina então sereis atribulados e vos matarão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome 10 nesse tempo ou seja ele já está falando de um tempo diferente do que ele estava falando no começo do discurso a partir do 9 quando falou então ele está falando de um outro momento específico nesse tempo versículo 10 muitos hão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros levantar-se muitos falsos profetas enganarão a muitos 12 e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho das nações então virá o fim então percebe que há uma transição do versículo 8 para o versículo 9 tá do 4 ao 8 ele está falando da era da graça pós-crucificação do 9 ao 14 ele já está falando da era da tribulação a era da tribulação alguns acontecimentos dentro da era da tribulação que nós estamos vivendo hoje são parecidos com algumas dificuldades da era da graça por exemplo tanto na era da graça quanto na era da tribulação ele cita os falsos profetas se ele estivesse falando da mesma era por que ele ia citar duas vezes a mesma coisa? é porque mudou a era aí ele começa a narrar o que vai ter na era aí falso profeta ele fala que vai ter nas duas perseguição dos cristãos tem nas duas aqui o pessoal perseguir os cristãos viver dificuldade tem nas duas mas olha o que interessante ele fala por causa do meu nome as pessoas vão se escandalizar trair e odiar uns aos outros presta atenção na era da graça na era da graça eu e muitos nasceram na era da graça antes de 2020 certo? você nasceu antes de 2020 você nasceu na era da graça quando você falava que era crente a pessoa não te odiava quando você falava que era cristão que ia pra igreja de domingo a pessoa não te odiava o pessoal podia não concordar podia não ir pra sua igreja você convidar pra ir na graça não, não, não quero essas coisas de crente não e seguia cada um o seu caminho muitas vezes continuavam até amigos eu tinha amigo que não era crente hoje na era da tribulação você que é cristão é visto como errado como aquele que não ama como aquele que é maldoso como aquele que odeia o próximo que não gosta do semelhante que é opressivo aquele que quer o mal das pessoas aquele que odeia o outro aquele que se não for igual a você você quer ver como é errado você quer que se dê mal você crente não presta você crente tem uma ideologia egoísta só pra você você cristão hoje na era da tribulação é odiado é cancelado é perseguido na era da graça isso acontecia mas num momento ou outro os apóstolos eles morreram mas eram apóstolos um ou outro era perseguido ali na janela 1040 perto do oriente médio Egito Iraque sempre teve perseguição mas nos outros cantos do mundo onde o evangelho foi chegando não era tão comum perseguição em todo lugar hoje o crente mal pode dar opinião olha como é diferente olha como mudou isso está sendo anunciado por Jesus ainda na era dos profetas nem tinha chegado a era da graça ele já estava profetizando esse momento da era da tribulação onde os cristãos seriam odiados perseguidos não apenas com foice com martelo mas ideologicamente o amor se esfriará de quase todos isso é específico da era da tribulação você vai falar de Jesus a pessoa nem aí você fala que você precisa de ajuda a pessoa nem aí tanta ONG tanto evangelho tanta coisa já foi feita que hoje as pessoas já estão frias é difícil a pessoa se comover com algo você vê cachorro maltratado na rua foi atropelado está mancando ninguém nem para para ajudar capaz ainda de ser chutado no meio do caminho de novo o amor se esfriará de quase todos é raro achar gente hoje que realmente ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo do versículo 9 ao 14 Jesus está falando da era da tribulação e ele termina dizendo no versículo 14 quando isso acontecer aí virá o fim o que que é o fim nas palavras de Jesus vamos continuar lendo a grande tribulação ou seja Jesus ele dá o nome de fim para grande tribulação que está dentro da era da tribulação então ele começa a falar da era da tribulação que vai ter dificuldades piores que na era da graça na era da graça vai ser difícil mas ainda é só o princípio das dores aí entra na era da tribulação ele fala que a dificuldade vai apertar mas ainda não é o fim mas depois que passar esse momento que o evangelho foi pregado em toda a terra e foi pregado em toda a terra aí sim virá o fim o fim é a grande tribulação dentro da era da tribulação que é o lugar onde ele não quer que você esteja por isso que ele fala que é o fim ele está falando em particular para os seus discípulos lembra 24 versículo 3 os discípulos se aproximando em particular lhes perguntaram esse é um assunto específico só para os discípulos que se tornarão apóstolos e terão que ensinar isso aí para todas as nações da terra ele está falando para a crente para os discípulos dele ele fala vocês não vão viver nesse lugar a grande tribulação não é para vocês ali é o fim já vocês não podem viver ali amém vamos continuar lendo versículo 15 Mateus 24 versículo 15 quando pois virdes quando vocês verem virdes é verem quando vocês verem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê entenda então os que estiverem na judéia fugirão para os montes ou seja rapaz olha como é diferente a era da tribulação quando passa para o período da grande tribulação a era da tribulação já era difícil mas olha como ele fala que começa o fim vocês vão ver o abominável da desolação vocês vão ver vai estar olho no ele vai aparecer como o profeta Daniel tinha profetizado e vai se assentar no lugar santo onde que é o lugar santo meu irmão é os santos dos santos dentro do templo de Jerusalém que nos textos de Daniel nos textos de Apocalipse eles dão mais detalhes e falam que o próprio satanás se incorporará em uma pessoa que é chamada de o anticristo vai colocar o seu trono no lugar onde ficava os santos dos santos no templo de Jerusalém e vai se autoproclamar Deus porque ele operando milagres as pessoas vão honrá-lo como Deus Jesus está falando aqui que esse é o início da grande tribulação é assim que começa você fala quando vocês verem isso aí chegou o fim chegou o fim isso é o fim nós estamos dentro da era da tribulação mas ainda não vimos isso acontecer mas está muito próximo porque já estamos dentro da era da tribulação ainda não estamos na grande tribulação sempre entendo a diferença por isso que eu repito sempre era da tribulação um espaço de tempo grande tribulação é um período dentro desse espaço de tempo é o período pior então Jesus está falando aqueles que estiverem na judéia porque ele vai estar no templo de Jerusalém esse anticristo esse abominável da desolação olha o termo que Jesus usa meu irmão abominável da desolação isso é um elogio rapaz sai correndo esse cara quando ele se assentar no trono aqueles que estiverem na judéia fujam para os montes é o abominável da desolação sai correndo dele não interessa se você mora numa casa uma mansão fuja para os montes versículo 17 quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa olha o que ele está falando se você ver esse cara se assentando dentro do templo de Jerusalém meu irmão você que está morando ali na judéia não importa o que você esteja fazendo corra como se não houvesse amanhã vai se refugiar nas montanhas nas cavernas e se você esquecer alguma coisa não volte para buscar sorte sua se você conseguir escapar desse abominável da desolação Mateus 24 versículo 19 ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentam nesses dias porque ai delas ora porque você está em época de fuga imagina você fugindo com uma criança no colo imagina você fugindo para viver no deserto em trabalho de parto grávida com 3 4 5 8 9 meses com a criança numa época em que você está tendo que fugir você vivendo na era da grande tribulação com o abominável da desolação sentado no trono que deveria ser o trono de Deus mas ele tomou aquele lugar e você vivendo ali na vizinhança com um filho nascendo dentro de você rapaz ai daquela que estiver grávida coitada dela coitada dela Jesus já está lamentando por essa mulher versículo 20 orem orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado rapaz olha o tanto que Jesus frisa o quão terrível será esse momento de forma que ele destaca a fuga orem para que vocês que ficaram a fuga de vocês não caia no inverno porque será ainda pior com mais dificuldade lembra que você não pôde voltar para pegar mantimento para pegar mochila para pegar coberta você só saiu correndo ore para que isso não aconteça durante o inverno nem no sábado que é o dia da santificação o dia que está todo mundo voltado para o tempo porque você vai estar correndo na contramão 21 porque esse tempo nesse tempo haverá grande tribulação é o que eu já estava anunciando desde o versículo 15 que esse tempo nesse tempo haverá grande tribulação é Jesus confirmando como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido nem nunca haverá ou seja nem o dilúvio de Noé foi pior do que será essa grande tribulação aí olha o que ele fala o seguinte versículo 22 não tivessem aqueles dias sido abreviados ninguém seria salvo mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados olha como é importante esse versículo Jesus o Cristo o primogênito de Deus o unigênito de toda a criação tá ele está afirmando que dentro da grande tribulação no pior momento do planeta terra vão ter crente vai ter crente vão ter pessoas cristãs que por não estarem prontas no arrebatamento acabaram ficando judeus no caso porque não creram em Jesus por isso que ele frisa bastante os judeus vocês são crentes vocês acreditam em Deus vocês estão esperando o problema que Jesus já veio vocês não acreditaram nele por isso vocês vão ficar na grande tribulação e vão ter que fugir ou seja vai ter crente vai ter gente que acredita em Deus vai ter gente que lê a bíblia vai ter gente que ora todo dia vão ter as pessoas que são os escolhidos vivendo dentro da grande tribulação se você é crente você está entendendo o que eu estou falando quem é crente está acostumado com esse termo de chamados e escolhidos porque muitos são chamados mas poucos são os escolhidos qual a diferença entre o chamado e escolhido porque chamado Deus chama para serem seus filhos Efésios 1 versículo 4 todos foram predestinados para viverem comigo Deus eu criei todos para serem meus filhos viverem diante de mim junto comigo e convivermos todos juntos em amor todos foram chamados e predestinados para isso todos foram chamados para crescer para viverem comigo para aprenderem do evangelho para colocarem sua vida à disposição do reino trabalharem na obra todos foram chamados para isso não tem exceção você nasceu você foi chamado para ser um filho de Deus quem são os escolhidos aqueles que aceitam o chamado aqueles que falam sim senhor eis-me aqui sim senhor eu aceito Jesus Cristo como meu senhor e salvador sim senhor eu aceito me batizar sim senhor eu aceito ir para a igreja sim senhor eu aceito tocar no ministério eu aceito aprender a bíblia eu aceito pregar eu aceito evangelizar eu aceito fazer parte do projeto de missões esses são os escolhidos aqueles que aceitaram o seu chamado quem não são os escolhidos aqueles que ouviram o chamado de Jesus Cristo e falaram não, não é pra mim não, não quero me converter não, não quero ir para a igreja não, não quero foi chamado mas não foi escolhido porque não aceitou o chamado é simples assim Jesus Cristo em Mateus 24 versículo 22 diz por causa dos escolhidos que estarão vivendo na grande tribulação esses dias serão abreviados senão ninguém seria salvo de tão terríveis que serão esses dias até os escolhidos que estiverem passando pela grande tribulação chegariam no momento que falarem eu quero saber eu renuncio a Cristo eu renuncio a Deus porque eu não aguento mais fugir de Satanás o abominável da desolação está acabando com a gente está muito difícil é muito fogo é muita dor é muita perseguição eu me rendo a Satanás eu vou servir a ele porque pelo menos talvez eu tenha um alívio é isso que Jesus está falando em Mateus 24 versículo 22 nem os escolhidos seriam salvos se esses tempos não fossem abreviados ele está falando especificamente do tempo da grande tribulação amém versículo 23 então Jesus continua falando então olha o outro então aí ele fechou um bloco fechou o período da grande tribulação de Mateus 24 15 até o 22 ele está falando da grande tribulação então se houver alguém olha a dica se houver alguém e disser eis aqui o Cristo eilu ali não acreditei ou seja se aparecer alguém falando ó Jesus Cristo ali ó Jesus Cristo ali não acreditem porque surgiram falsos profetas ou seja ele volta no início do discurso dele lembra que ele começa falando ah vão ter falsos profetas ele volta para aquele período porque ele já falou até a grande tribulação agora ele ele volta o assunto ó vai ter vários profetas falando coisa ruim eu narrei que vai ter o fim tal não sei o que então fique esperto ficar esperto aonde? desde o começo do assunto você já está vendo os sinais vai surgir falso profeta você fala eita estamos rumando para o fim entendeu? é por isso que é muito importante ler com calma a Bíblia porque eles estão falando de vários momentos para dar um exemplo aqui imagina que você tem um amigo de infância amém? um amigo de infância eles estudaram juntos sei lá terceira quinta série passou os anos 10, 15, 20 anos você casou teu filho e tal nunca mais se reencontraram um dia você está indo para o trabalho e encontra esse seu amigo num café e por um acaso pelo cabelo tal pela sardinha por algum detalhe você reconhece você fala rapaz você não é o fulano ele olha acha estranho e fala eu sou por que? quem é você? eu sou o ciclano a gente estudou junto nunca mais nos viu mas eu sou aquele cara rapaz quanto tempo agora eu estou te reconhecendo senta aí vamos conversar ou seja você está no momento do tempo aí você reconhece alguém que você conheceu no momento anterior anos antes tá? você está no momento agora e você começa o assunto falando de antes que é o elo que vocês tinham quando estudamos juntos anos atrás tá? você está aqui nesse momento do tempo falando de coisas atrás aí vocês começam o assunto poxa lembra aquela época de escola que a gente brincava fazia lição junto aquele dia que a professora caiu lembra? e você vai comentando sobre esse momento do tempo aí de repente mudou o assunto você fala e aí como você está hoje? aí o assunto vem pra esse momento que vocês vivem agora poxa hoje eu estou casado estou com filho estou fazendo isso fazendo aquilo ah que bom eu também estou fazendo isso aqui ainda não tive filho mas eu pretendo ter você pretende ter ah está falando do futuro quando você pretende ter não é que eu estou criando uma empresa daí ele começa a falar de um outro momento do tempo você está aqui vocês falaram daqui agora o assunto passou pra cá no futuro não quando eu fechar isso aqui eu vou ter uma promoção daí eu aí eu pretendo usar esse dinheiro pra construir a empresa e daí a gente programou ter filho nesse momento então estou orando pra ver se dá certo esses negócios todos pra que eu possa ter filho numa fase mais confortável na minha vida esperança do futuro certo? aí seu amigo fala assim rapaz você está contando sobre essas coisas bem que lá quando a gente se conheceu eu tinha a impressão de que você se tornaria aquilo lá eu lembro que a gente até conversou uma vez você percebe que o mesmo assunto entre apenas duas pessoas ele viaja por vários momentos no tempo é isso que está acontecendo aqui na conversa de Jesus com os discípulos eles perguntaram coisas sobre o futuro mas Jesus ele começa a contar de momentos e de quando em quando ele volta no momento pra frisar então é muito importante eu falo isso há anos as eras do mundo precisam estar como um mapa na sua cabeça porque a Bíblia toda hora a todo momento ela está citando um momento da era do mundo eles falam sobre as eras passadas sobre as eras que eles estão vivendo e falam sobre as eras futuras a todo momento então quando você está lendo um texto um versículo um trecho um capítulo você se não tiver as eras do mundo na sua cabeça você se perde completamente você não sabe do que eles estão falando amém? é por isso que muita gente se confunde principalmente a respeito de profecias porque vai ser mas vai ser quando? foi o que os discípulos perguntaram me fala fala quando fala os sinais o que vai estar acontecendo é isso que Jesus está respondendo estou dando as dicas para vocês não se perderem nas eras do mundo amém? então a partir do 23 Mateus 24 a partir do 23 ele volta ele fala então já que eu resumi até eu falei da era da graça falei da era da tribulação entrei na grande tribulação falei como será terrível então fiquem espertos desde lá do começo que surgiram falsos profetas 24 falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar se possível até os próprios eleitos ou seja é normal filho do diabo falso profeta também fazer milagre porque o demônio também tem poder o fato de alguém falar uma coisa uma profecia fazer um milagre não quer dizer que é de Deus quantas e quantas pessoas eu não conheci que vão na igreja de domingo o milagre não acontece do jeito que ela queria na segunda ela vai na macumba na terça ela vai no espírita na quarta ela vai em outro na sexta ela vai em outro até que alguém resolva o problema dela daí ela fala eu vou ficar no que tem mais poder o meu conselho é fique com Deus fique com Jesus Cristo fique com o Espírito Santo porque os falsos profetas por mais que eles te beneficiem um momento e outro eles te levam para o inferno Jesus mesmo que ele não opere um milagre específico que você está pedindo no final das contas ele vai te levar para o céu é o que mais importa essa nossa vida na terra é passageira é breve é por isso que o nome de Abel significa isso breve é um sopro é um momento Jó fala isso nosso tempo aqui é como um vento rápido é leve é um sopro é um respirar a vida após essa terra é eterna antes de ver algumas limitações aqui mas de ver a eternidade com Deus do que fazer vários acordos com Satanás e com os demônios aqui para tentar ter coisas que eu desejo e passar minha eternidade no inferno no lago de fogo amém cuidado com os falsos profetas é o que Jesus está falando porque eles enganarão com seus sinais até muitos eleitos olha ele falando os escolhidos de novo eleito escolhido é sinônimo até gente que é de Deus muitas vezes é enganada por falsos profetas porque eles tem uma lábia muito boa operam sinais e maravilhas às vezes cantam e pregam muito bem mas são falsos profetas anunciados por Jesus Cristo amém 25 vede que vô lhe eu tenho predito ou seja prestem atenção porque eu já estou anunciando eu já estou predizendo o que vai acontecer fiquem espertos isso é Jesus falando 26 porque se vos disserem eis que ele está no deserto não saiam ou eis no interior da casa não acreditem está falando se alguém disser que eu Jesus Cristo estou aqui ou estou ali eu não estou olha que interessante Jesus está na era da era da fé na era dos profetas pregando essas coisas a respeito do futuro depois ele vai ser crucificado aí ele vai passar uns dias morto aí ele mesmo vai ressuscitar e ele chega dizendo sou eu mesmo só que os discípulos tem essa palavra na mente o próprio Jesus falou que ia aparecer gente dizendo que era ele então o fato de Jesus ter aparecido ressuscitado não foi só um susto para os discípulos porque ele ressuscitou mas é porque o próprio Jesus disse que iam aparecer pessoas dizendo que era ele mas podiam ser falsos profetas então quando ele reaparece ressuscitado ele tem que convencer os caras de que é ele mesmo não sou eu mesmo toca em mim sou eu que a gente conversou que a gente falou e eles ainda passam um tempo meio com medo Tomé fala rapaz se eu não ver com os meus próprios olhos se eu não tocar pessoalmente eu não acredito que vocês estão falando amém Jesus está anunciando prevendo tal está falando do futuro dando várias profecias presta atenção no versículo 27 Mateus 24 versículo 27 porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim há de ser a vinda do filho do homem e esse é um versículo chave de tudo isso aqui porque ele falou da era da graça ele falou da era da tribulação falou do período da grande tribulação aí voltou a frisar os falsos profetas falou que eles vão enganar muita gente mas de repente no versículo 27 ele determina como ele vai aparecer para que ninguém se engane assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim será minha vida a vinda do filho do homem ele ressuscita após a crucificação passa um tempo com o pessoal e sobe aos céus e ele deixa claro se aparecer alguém dizendo que sou eu nesse período de tempo não acredite porque quando eu vier ninguém vai ver vai ser como um relâmpago que sai do oriente e corre até o ocidente aí eu te pergunto meu irmão se você vai para fora numa época de chuva e você vê um relâmpago dá tempo de pegar o celular do bolso tirar uma foto dá tempo de chamar algumas pessoas e falar olha eu vi um relâmpago vem aqui que ele está paradinho ali vem cá ver junto comigo o destaque aqui do relâmpago é a velocidade é a aparência é o som quando tem relâmpago meu irmão qual que é o som que vem é som de trovão quando ele fala eu virei como um relâmpago cortando do oriente ao ocidente o que ele está dizendo é será barulhento terá trovão mas será muito rápido eu vou cortar o céu de um lado para o outro essa será minha vida rapaz que vinda é essa do senhor que tem que ser rápido que não dá tempo de tomar um café com a gente que passa voando é meio assustador até né passa como um relâmpago um barulho um trovão e eu tenho que tomar cuidado com essa vinda porque se vier diferente se vier mais calminho se vier com o rosto bonitinho com o cabelinho penteado legal com o terninho não é ele porque ele vai vir como um relâmpago que vinda que é essa que momento que é esse vamos continuar lendo talvez ele mesmo explique onde estiver cadáver ali se ajuntarão os abutres meu Deus ele falou da era da tribulação terrível essa era aí do 23 para frente ele começa a frisar os falsos profetas e para você não se enganar ele fala como ele vem como um relâmpago e logo em seguida ele fala dos abutres onde houver corpos que momento é esse que ele estava que ele estava falando ruim que vai haver corpo época da grande tribulação porque que ele está juntando esse momento da vinda dele com época de morte abutre onde vai haver corpo vamos continuar lendo vamos continuar lendo talvez ele explique 29 logo em seguida a tribulação daqueles dias olha ele deixando claro que ele está falando do momento da grande tribulação logo em seguida ou seja depois da grande tribulação o que vai acontecer o sol escurecerá a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados meu Deus eu achei que a era da tribulação era a pior coisa aí ele fala que depois dessa grande tribulação esse período desses dias fala que o sol escurecerá a lua não dará mais sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados ou seja ainda haverá grande tremor nesse universo muita coisa ruim vai acontecer mesmo após a grande tribulação rapaz que período terrível vamos continuar lendo versículo 30 então ou então após a grande tribulação haverá esses momentos terríveis no universo então aparecerá no céu o sinal do filho do homem eita o sinal do relâmpago que vai ser rápido como um raio que não vai dar tempo nem de tirar uma foto é esse momento após a grande tribulação ele fala todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens no céu com muito poder e muita glória e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta um alto som de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus calma aí totalmente diferente do relâmpago no versículo 27 não prestem atenção nos falsos profetas dizendo olha estou aqui jesus sou eu jesus jesus porque eu não vou vir assim eu vou vir como um relâmpago cortando do oriente ao ocidente mas ele fala que depois da grande tribulação haverá uma catástrofe no universo só escurecerá a lua não dará mais seu brilho tal e de repente vem o filho do homem mas aí todo mundo vai ver ele vindo sobre as nuvens com poder e grande glória muitos anjos tocando as trombetas e muitos santos vindo dos quatro ventos de todos os lugares é outra vinda a vinda de mateus 24 27 é uma a vinda de mateus 24 30 é outra rubens quantas vindas de jesus tem tem várias e essa é uma questão que você precisa estar bem atento jesus falou aqui várias vezes atente preste atenção é o que eu estou fazendo com você aqui lendo com atenção para que você não se confunda existem várias vindas de jesus cada uma é de uma forma para que você saiba a respeito de qual ele está voltando qual que foi a primeira vinda de jesus nessa terra em carne e osso anunciada desde os primeiros profetas quando quando moisés está para morrer ele fala não se preocupem deus já me falou que vai vir um ungido que em outro idioma a gente chama de messias messias quer dizer um ungido esse é jesus o salvador o filho de deus o primogênito e unigênito do pai ele vai vir e todo o povo de israel sempre ficou nessa expectativa será que é será que não só que depois de moisés vieram vários profetas e cada profeta o povo perguntava é você o ungido é você o messias ele falava não não sou eu eu vim anunciar a vinda do messias mas calma aí você está fazendo tantos milagres elias era um que o povo achava mano só pode ser elias o cara é totalmente poderoso o cara anuncia a chuva o cara anuncia a seca o cara fala e desce fogo do céu e consome os seus inimigos mas elias falava não sou eu e eliseu seu discípulo eliseu chegou fazendo o dobro de milagre que elias fazia e ele falava não sou eu o povo passa anos até que o João Batista fala eis aí o cordeiro de deus aquele que desceu o espírito de deus sobre ele em forma de uma pomba aí sai uma voz do céu dizendo eis o meu filho amado em quem tenho prazer no batismo de jesus cristo existe a confirmação esse é o messias aí os discípulos de João batista passam a seguir jesus porque o ministério de João batista foi anunciar jesus como que jesus veio através de uma profecia pra josé e maria ele virá na barriga de uma virgem zacarias ele ele ouviu essa profecia também o pai de joão batista sabia disso joão batista sabia disso joão batista preparou o caminho de jesus a estrela de belém guiou os reis magos essa primeira vinda de jesus em carne e osso foi muito anunciada então quando jesus nasceu ali da virgem maria já houve um evento no nascimento ganhou presentes teve que fugir herói descou sabendo queria matar jesus teve que fugir de belém pro egito morou um tempo no egito depois voltou pra galiléia cresceu em nazaré até que chegou o momento de iniciar o seu ministério onde ele foi batizado por joão batista e nesse momento do batismo é confirmado esse é o messias mesmo é esse que os profetas anunciavam isaías anunciou ele demais jeremias anunciou ele demais malaquias anunciou ele demais essa foi uma vinda do senhor onde o povo ficava qual será o dia do senhor o grande dia do senhor a vinda do messias aquele que é a raiz de davi que vai reinar cadê quem é esse cara é jesus o christian essa foi uma vinda do senhor certo aí jesus aqui fala de outra vinda mateus 24 27 onde ele vem como um raio só que logo no versículo 30 ele fala de outra vinda onde ele virá sobre as nuvens com grande poder e glória com anjos tocando trompetas e vários santos surgindo dos quatro cantos dos quatro ventos da terra outra vinda apocalipse paulo anunciou outra vinda onde ele virá na última na sétima e última trombeta e apocalipse fala que ele virá sozinho numa nuvem não com grandes anjos não com grandes coisas ele virá sozinho numa nuvem com uma foice na mão entende cada vinda do senhor veio de um jeito porque cada uma delas é muito específica então quando falar o grande dia do senhor o grande julgamento de deus é outro grande dia do senhor que é muito anunciado na bíblia e não é nenhuma dessas vindas o dia do grande julgamento final não é nenhuma dessas mas também é anunciado como o grande dia do senhor o dia que ele irá julgar as almas então sempre quando você estiver lendo sobre o dia do senhor não se confunda cada um será de um jeito tá bom vamos seguir lendo aquele citador vai ficar bem claro eu vou esclarecer pra você esse de mateus 24 e 27 que ele virá como um raio é esse próximo arrebatamento de agora esse outro que ele fala que é depois da grande tribulação já vou tirar o véu pra você tá esse que é a grande tribulação após a grande tribulação que ele fala que começa um grande uma grande movimento no universo de o sol escurecer a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados que é mateus 24 e 29 isso aí já é o início do reino milenar do senhor jesus cristo após a grande tribulação ao reino milenar do nosso senhor jesus cristo como começa o reino milenar do nosso senhor jesus cristo aqui ele não cita mas vai ter um arrebatamento dos escolhidos que ficaram na grande tribulação aqui ele não cita mas apocalipse cita que é chamado lá de aceifa como você vê lá em apocalipse 14 versículo do 14 até o 16 eu vou ler olhei e eis que vi uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada ou seja não é nem relâmpago e não é nem com muitos anjos tocando trombeta ele sentado sozinho numa nuvem com uma coroa e com uma foice na mão bem diferente outro anjo saiu do santuário gritando em voz alta estou lendo Mateus 14 a partir do 14 ao 16 outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem toma tua foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar visto que a seara da terra já amadureceu e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice na terra e a terra foi ceifada que momento que é esse o momento do relâmpago de Mateus 24 27 é o arrebatamento próximo agora que antecipa a grande tribulação que vai tirar os santos aqueles crentes que estão pronto ansiando pelo momento do Senhor Jesus eles subirão no relâmpago aí vai haver a grande tribulação onde muitos crentes vão estar e vão sofrer muito mas aqueles que resistirem até o fim serão salvos estes crentes que viveram a grande tribulação mas permaneceram fiéis não se deixaram adorar Satanás não foram enganados pelos falsos profetas não deixaram fazer na sua mão nem na sua testa a marca da besta estes serão ceifados no final da grande tribulação o próprio Jesus virá esse será visível virá numa nuvem como a foice na mão e ceifará os seus da terra lembra que eu falei da ceifa da colheita que é Jesus colhendo os seus como frutos pessoas que que foram testadas e aprovadas aquele fruto que é bom Jesus ceifa o fruto tá aí entra o que ele fala em Mateus 24 29 aí a terra entrará num colapso isso já é o momento do reino milenar o que colapso é esse? Apocalipse dá os detalhes são os sete flagelos as sete taças de Deus que destroem o reino de Satanás nessa terra porque a era da tribulação e a grande tribulação quem reina é Satanás o começo do reino milenar de Jesus é ele destruindo o reino de Satanás por isso vem os sete flagelos as sete taças que vem destruindo tudo mas antes de destruir Jesus ceifa os seus então tem o arrebatamento do relâmpago que é antes da grande tribulação e tem o arrebatamento da ceifa com a foice que é depois da grande tribulação os seus santos vão ser arrebatados ou antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação haverão dois arrebatamentos em massa esse primeiro do relâmpago é o que você precisa estar atento que não vai dar pra ver Jesus porque será rápido como um relâmpago quem não estiver pronto fica aí vai ter que esperar toda a era da tribulação vai passar um perrengue e se suportar sobe no outro arrebatamento da ceifa pra não viver os flagelos que destruirão a terra do reino de satanás pra que aí sim Jesus venha com todos os seus santos por isso que eles vêm de todos os ventos dos quatro cantos da terra tocando trombeta com os anjos e tal porque aí é o início do reino milenar com o santo já tendo subido já curtido as bodas de Deus já recebido os seus galardões aí eles descem para reinar com Cristo no seu reino milenar que dura mil anos amém? ficou claro? tem vários momentos que o Senhor Jesus vem vários momentos não tem um ou outro tem vários cada um ele vem de um jeito pra que você não confunda que momento que é ele vem com relâmpago primeiro arrebatamento ele vem com a foice segundo arrebatamento ele vem com glória clangor muitos anjos muitos santos opa ele vem com o minanar certo? as eras do mundo tem que ser um mapa na sua cabeça pra que você não se confunda então o arrebatamento não só vai ter meu irmão como vai ter duas vezes pra quem não acredita vai ter que acreditar agora de forma dobrada tá? tem arrebatamento e haverão dois um antes da grande tribulação e outro no final Rubens estou em dúvida ainda não acho que esses versículos dizem sobre arrebatamento ainda não não me convenceu ainda tenho aqui muitos argumentos que me provam que isso não quer dizer arrebatamento Jesus continua explicando eu só li Mateus 24 do 1 até o 31 aí eu vou te anunciar uma coisa Mateus 24 do 32 até Mateus 25 30 ele foca só no arrebatamento esse primeiro do relâmpago de todo o texto de Mateus 24 e 25 capítulo 24 e capítulo 25 o que ele mais gasta tempo é pra te ensinar e te explicar sobre esse arrebatamento da vinda do Senhor em forma de relâmpago e pra isso ele conta quatro parábolas todas sobre esse arrebatamento sobre o quão importante ele é e o quanto você tem que estar pronto pra que você não fique na grande tribulação os discípulos perguntam pra Jesus fala-nos a data os sinais e como será o fim Jesus dá um resumo de tudo e vai gastar mais tempo focando no primeiro arrebatamento porque é o mais importante para os cristãos não viverem a grande tribulação a parábola da figueira a parábola dos servos a parábola das virgens e a parábola dos talentos quatro parábolas só a respeito do primeiro arrebatamento pra você ver que não só vai acontecer mas como pra Jesus é o mais importante de toda essa história pra salvar a tua vida da grande tribulação vamos ler todas Mateus 24 a partir de 32 aprendei aprendei pois a parábola da figueira a primeira que eu citei como é essa parábola quando já os seus ramos os ramos da figueira se renovam e as folhas brotam sabeis que está próximo o verão certo assim também vós quando virem todas essas coisas acontecendo saibam que está próximo que está as portas ou seja olha como é a parábola é simples é um versículo só a parábola da figueira que é Mateus 24 e 32 ele fala assim como você olha pra figueira figueira é uma árvore aqui da terra tá você olha pra figueira aí você vê que é os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a dar fruto o que que você deduz está chegando o verão você olha pra algo da terra as coisas aqui da terra se modificando você tem a noção isso é um sinal de que o clima vai mudar tá passando o tempo e as coisas estão se transformando algumas coisas estão frutificando o clima vai mudar não é assim a plantação o agricultor chega maçã chega uva você fala ó a época a época tá chegando a época da chuva a época da colheita a época da plantação você vai notando pelo estado das plantas se olha pro céu se olha pras plantas plantas você identifica os sinais essa é a parábola da figueira aí Jesus fala dessa mesma forma observem o que eu falei aprendam a enxergar o que eu falei no mundo porque quando vocês verem essas coisas acontecendo o que eu narrei agora vocês vão saber que o fim está próximo e está às portas aí o que que eu tô dizendo hoje pra você todas essas coisas que Jesus narrou até antes da grande tribulação já aconteceram inclusive já começou a era da tribulação o amor já se esfriou os falsos profetas já apareceram tudo que tinha pra acontecer antes da grande tribulação já aconteceu observando as figueiras os frutos as folhas os elementos tudo que tá acontecendo tudo isso aqui já aconteceu aí o que Jesus fala Mateus 24 33 assim também vós quando virem essas coisas acontecendo saibam está próximo está às portas é o que eu tô te dizendo hoje o arrebatamento está próximo está às portas será esse ano 2023 é o ano da colheita tá vamos continuar lendo porque às vezes você ainda não tá convencido Mateus 24 34 em verdade vos digo que não passará essa geração essa geração dos discípulos sem que tudo isso aconteça ou seja vocês vão ver se perseguir vocês vão ver falsos profetas vocês vão ver um monte de coisa acontecendo passará céus e terras porém as minhas palavras não passarão ou seja tudo isso que eu acabei de falar pra vocês vai acontecer vai acabar os céus e a terra mas tudo isso que eu disse vai ser cumprido agora presta atenção no 36 ele vai até o 35 certificando que tudo que ele falou vai acontecer ele falou da era da graça que é o princípio das duas ele falou da era da tribulação ele falou da grande tribulação ele falou do arrebatamento do relâmpago ele falou dos flagelos ele falou do reino milenar da vinda dele vindo com glória com com o gore de trombetas com o santos vindo dos quatro ventos e fala tudo isso vai acontecer eu garanto a minha palavra dura para sempre céus e terras tem um fim determinado mas o que eu digo sempre se cumpre ele vai até o 35 dando essa certeza aí olha o que ele fala no 36 mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu nem o filho senão o próprio pai e dia e hora dia e hora do que? ele falou de tantas coisas falou da era da tribulação falou da era da graça falou da grande tribulação falou da vinda do relâmpago e falou dos flagelos e falou da vinda do reino milenar que ele vai vir com grande honra e glória qual dia ele está especificando aqui? mas a respeito daquele dia e hora qual dia e qual hora? porque o senhor falou de muitas coisas é o que eu perguntaria na hora para ele e falou senhor calma pausa que dia e qual hora? do que o senhor vai falar agora? segue lendo ninguém sabe o dia e hora que isso vai acontecer isso o que? ele ainda não falou nem o filho sabe só o pai eita tem um dia tem uma hora que ninguém sabe nem o próprio Jesus nem nenhum anjo só Deus sabe que dia e hora que é esse? a respeito do que ele está falando vamos ver vamos continuar lendo pois assim como foi nos dias de Noé também será a vinda do filho do homem o pai ele está falando da vinda do filho do homem então ou é a do relâmpago ou é a do milênio porque ele só citou essas duas aqui nesse texto ele falou da vinda do relâmpago em Mateus 24 e 27 e falou da vinda do filho do homem do reino milenar em Mateus 24 e 30 ele fala ninguém sabe o dia e a hora da vinda do filho do homem qual dessas duas ele está falando que ninguém sabe o dia e a hora tá então já estamos conseguindo discernir ele está falando da vinda do filho do homem 38 por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam e casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam se não quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem então dois estarão no campo um será tomado e deixado o outro duas pessoas estarão trabalhando no moinho uma será tomada e a outra deixada portanto vigiai porque não sabeis em que dia vem o Senhor obviamente não é o dia da vinda do Senhor com clangor de trombetas e pessoas festejando porque essa todo mundo vai ver e ele está especificando aqui no texto que será como nos dias de Noé onde Noé pregou para todo mundo ninguém deu atenção até o dia em que Noé entrou na arca e ninguém perseguiu e de repente veio o dilúvio do nada e consumiu a todos e só se salvou quem estava dentro da arca aí ele segue dando detalhes então dois estarão trabalhando no campo um será tomado e o outro deixado dois estarão trabalhando no moinho um será tomado outro deixado ou seja ele já está dando detalhes sobre o arrebatamento de Mateus 24 27 da vinda como um relâmpago onde não dará tempo de preparo onde duas pessoas estarão conversando uma será levada outra deixada rapidamente na velocidade de um relâmpago duas pessoas estarão trabalhando no moinho uma será levada e outra deixada rápido como nos dias de Noé de tal forma que ninguém percebeu que estava chegando as pessoas estavam casando estavam comendo estavam bebendo não tinha um sinal específico de algo que ia acontecer que anunciasse que o relâmpago estava chegando foi de repente foi como nos dias de Noé estavam lá vivendo normalmente e de repente aconteceu chegou o dilúvio e não deu tempo de ninguém se salvar assim será a vida do filho do homem tudo a ver com o relâmpago a partir do 36 Jesus está deixando muito claro sobre esse arrebatamento de Mateus 24 27 a sua vinda como um relâmpago que vai te livrar e me livrar da grande tribulação aí ele está falando atente presta atenção porque não vai esse relâmpago não vai ser um momento em que as pessoas estarão tocando trombeta olha o relâmpago está chegando o relâmpago está chegando ele fala assim como nos dias de Noé as pessoas que não estão prontas não estão preparadas serão pegas de surpresa as que estão preparadas com Deus em santidade subirão e quem não está ficarão mesmo que estejam juntas talvez estejam trabalhando cantando juntos talvez estejam na igreja um será levado outro será deixado esteja pronto para que você faça parte dos que são levados para que você não fique na grande tribulação entende como é sério isso entende como as questões o próprio Jesus vai explicando bora seguir lendo mas considerar isso Mateus 24 43 se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa por isso ficai atentos vós apercebidos porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá vigia meu irmão olha o que Jesus está falando vigia não se acomode nessa terra não se acomode nesse mundo esteja sempre alerta Jesus está falando isso na era dos profetas há dois mil anos atrás ele já estava falando vigia porque ninguém sabe o dia ninguém sabe a hora mas está a porta quando você vê essas coisas que eu narrei acontecendo saiba já está a porta então vigia o pai de família se soubesse a hora que o ladrão vem ele ficava de tocaia na porta é assim Jesus está falando para você ficar se as coisas que foram anunciadas já estão acontecendo fica de tocaia saiba que ele está próximo pode vir a qualquer momento eu tenho que estar pronto em santidade eu tenho que ser esse que está de tocaia todas essas profecias narradas já houveram guerras humores de guerra falsos provérbios tudo isso já aconteceu já estamos na era da tribulação dois mil anos depois tudo isso que era profecia já está iminente mas ele faz questão de deixar ainda mais claro Jesus é tremendo a parábola do bom servo e do mau servo Mateus 24 45 quem é pois o servo fiel e prudente isso é o mesmo texto minha irmã é a mesma conversa Jesus está ali falando em particular com seus doze discípulos ainda ele lança outra parábola quem é pois o servo fiel e prudente a quem o senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor quando vier o achar fazendo assim cuidando dos seus conservos olha que olha que detalhe isso ele está falando que quando ele sair ele vai deixar servos cuidando dos conservos ou seja doze apóstolos cuidando das igrejas certo vai deixar ministros cuidando do seu rebanho vai deixar muitos pastores líderes profetas vai pessoas vão chegando no evangelho vão crescendo no ministério e vão cuidando de outros aí ele está falando feliz aquele bem-aventurado aquele que quando eu chegar quando eu voltar estiverem trabalhando assim estiverem produzindo estiverem cuidando dos conservos 47 em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens eu já vou explicar isso é tremendo mas se aquele servo sendo mal disser consigo mesmo meu senhor se demora e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera em hora que não sabe e castigá-lo lançando-lhe a sorte com os hipócritas ali haverá choro e ranger de dentes Jesus está falando que quando ele saiu ele deixou os servos cuidando dos conservos e ele está falando que tem duas hipóteses para esses servos aí de duas umas meus servos eu vou voltar em algum momento um momento que você não sabe o dia nem a hora feliz daquele que quando eu voltar estiver cuidando do rebanho cuidando dos conservos trabalhando naquilo que eu deixei na mão dele porque aí eu darei o prêmio para ele eu o tornarei líder de todas as coisas ele reinará comigo é isso que ele está falando no versículo 47 em verdade eu vos digo que confiarei a eles todos os seus bens tudo que eu tenho tudo que ele tem tudo será nosso ele reinará comigo eu confiarei a ele todos os bens ele já está falando do reino milenar tá porém aquele que quando eu voltar ele tiver pensado assim nossa Jesus está demorando muito será que ele vem mesmo será que esse negócio de arrebatamento é real será que isso aí é verdade vamos criar outra teologia aqui outra doutrina sobre sobre que isso seja uma hipótese isso seja uma poesia isso seja uma metáfora só um estilo literário aí que ele vai falando poeticamente mas nada a ver com a realidade afinal algumas pessoas já pregaram anunciando o dia do arrebatamento e nunca aconteceu passaram-se dois mil anos alguns profetas já erraram a data algumas denominações já erraram a data e quando elas erram a data muitas pessoas que eram crentes abandonam o ministério mudam de igreja quer saber não vamos acreditar nisso não vamos fazer do nosso jeito vamos fazer aqui do jeito que a gente crê confiando nas coisas palpáveis esse negócio de profecia deixa pra lá esse negócio de profecia de apóstolo deve ser lá pra época de Jesus isso aí deixa lá pra lá isso aí não é pro nosso tempo de hoje vamos crer aqui no nosso trabalho na nossa casa no nosso emprego nosso filho se formar e um engenheiro e um médico e vamos curtir aqui o momento nosso que a gente pode ver que a gente pode tocar porque esse negócio de crer no invisível é muito abstrato como é que eu vou saber é mais seguro algo que eu posso segurar que eu posso ver é isso que eu vou pregar aí todo aquele que crê nessas coisas todo aquele servo que se diz de Deus mas fica com muitas essas elucubrações aí muito espirituais a gente dá risada a gente não dá crédito não a gente ri de canto tá ignorante castigá-lo-ei lançando-lhe a sorte com os hipócritas ali aperá choro e ranger de dentes aquele servo que não continuou o trabalho confiando na volta do senhor e essa volta não é o reino milenar essa volta é a volta do relâmpago onde dele passará rápido e aqueles que estiverem trabalhando esperando na sua volta subirão com ele e reinarão lá na frente no reino milenar porque quando eles subirem aqui na terra vai estar rolando a grande tribulação então eles sobem passam a grande tribulação no céu e descem pra reinar com Deus após a grande tribulação no reino milenar aqueles que não forem achados fazendo a obra crendo nessa volta do senhor do arrebatamento do relâmpago deixa-lo-eis a sorte com os hipócritas onde haverá choro e ranger de dentes esses que são crentes que são escolhidos que vão pro céu um dia viverão a grande tribulação como castigo porque não acreditaram no arrebatamento do senhor essa é a parábola do servo bom e do servo mal é especificamente sobre o arrebatamento do relâmpago de Mateus 24 e 27 que ele conta logo após comparar esse momento com o dilúvio que será rápido e de repente quem não estiver atento não vai perceber será pego de surpresa essa parábola é logo em seguida sei lá estou na dúvida ainda não sei ele conta outra parábola a parábola das dez virgens Mateus capítulo 25 ainda na mesma conversa então o reino do céu será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo eu vou explicar aqui o conceito da cultura judaica sobre as virgens quando uma pessoa casava naquela época uma moça casava o que que acontecia as madrinhas que eram virgens porque na cultura de Deus na cultura cristã a mulher tem que casar virgem tá então todas as moças que ainda não são casadas são virgens as madrinhas da noiva que eram virgens amigas dela dali da mesma idade dela o que que elas faziam qual que era a função das madrinhas era chegar com as velas no local da noite de núpcias pra iluminar o caminho do noivo o noivo vai chegar pra encontrar a sua noiva então as madrinhas faziam um corredor com velas e o noivo passava entre as velas entrava na casa da noite de núpcias pra passar a noite com a sua amada esposa e consumar sim o casamento então essa função das virgens era iluminar o caminho do noivo pra que as pessoas que estivessem ao redor e vissem as virgens com as velas acesas falassem olha vai ter um casamento ali tem uma luz ali ó as moças com as velas aí as virgens ó deve estar chegando o noivo em algum momento tá essa é a cultura aí vamos voltar pra parábola então o reino do céu será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo cinco dentre elas de dez virgens cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes as nécias ao tomarem as suas lâmpadas não levaram o azeite consigo como que funcionava a lâmpada na época era um potinho onde você punha azeite esse azeite você botava fogo o azeite ficava queimando se você leva o potinho sem o azeite não tem onde jogar fogo o azeite é a gasolina do fogo por isso que elas eram nécias eram imprudentes foram despreparadas é isso que o texto tá dizendo as nécias ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo no entanto as prudentes além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas e tardando o noivo e tardando o noivo ou seja o noivo demorando pra chegar as virgens foram pra porta da casa com as suas velas tardando o noivo ele demorou pra chegar versículo 5 foram todas tomadas de sono e adormeceram as dez virgens com as velas dormiram passaram a noite ali o cara não chegava o noivo não chegava elas dormiram as dez versículo 6 mas a meia noite ouviu-se um grito eis o noivo sai ao seu encontro vão encontrar o noivo o noivo apareceu no meio da noite a meia noite o noivo chegou elas estavam dormindo mas elas ouviram o grito e acordaram 7 então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam-se e prepararam as suas lâmpadas e as nécias disseram as prudentes dai-nos o vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando ou seja as prudentes tinham azeite reserva as nécias como elas ficaram dormiram com a luz acesa consumiu pouco azeite que elas tinham levado então quando elas acordaram elas viram a minha luz está se apagando o noivo não pode chegar com a minha luz apagada me dá do seu azeite compartilha comigo as 5 nécias pediram pra 5 prudentes vocês tem azeite sobrando dá pra gente compartilha aí 9 mas as prudentes responderam não não vamos compartilhar para que não nos falte a nós e a vós outras ou seja não dá o tanto que a gente trouxe dá só pro nosso azeite só dá pra nossa vela se a gente compartilhar com vocês vão ficar os dois grupos sem azeite vai acabar dos dois 10 e de antes aos que vendem e comprem ou seja vão na quitanda acham um lugar aí que vende e compram azeite pra vocês só que lembra é meia noite será que tem lugar aberto 10 e saindo elas pra comprar chegou o noivo e as que estavam apercebidas as prudentes entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas mais tarde chegaram as virgens nécia clamando senhor senhor abre-nos a porta mas ele respondeu em verdade vos digo que não as conheço vigiai porque não sabeis o dia nem a hora tem 10 virgens mulher em texto bíblico normalmente representa a igreja principalmente em texto profético quando ele fala da virgem da mulher da noiva normalmente ele está falando das igrejas tá aqui na parábola do servo ele associava o servo aos ministros ministros bons e ministros ruins aqui na parábola das virgens ele está falando de igrejas igrejas que eram prudentes que estavam sempre atentas à volta do senhor que saiam preparadas e está falando também de igrejas que estavam despreparadas quando chegou o anúncio o senhor está chegando é ano da colheita Jesus está voltando glória a Deus a igreja estava preparada estava preparada estava pronta acordou opa eis-me aqui senhor só me levar os outros falaram não rapaz compartilha comigo não dá não tem para os dois a gente está aqui há tempão se preparando te vira aí nos 30 tem que comprar o seu você tem que se preparar só que você se preparar quando o anúncio do noivo já chegou não dá tempo gritaram eis o noivo venham se encontrar com ele ir para se encontrar dura um tempo eu estou andando na direção dele ele está vindo eu estou indo na direção dele para que a gente entre junto nas bodas se você saiu para se preparar você perdeu esse tempo de encontrar com ele quando você chegou agora estou pronto vocês já entraram a porta está fechada apartai-vos de mim nem conheço vocês nem estavam me esperando agora que vocês foram se aprontar quando eu falei que cheguei perdeu o bonde vigiai porque não sabeis o dia nem a hora mas tem um anúncio chegou o ônibus eu estou anunciando anda de colheita o noivo está à porta vai passar como um relâmpago ou você está pronto está santo está edificado está de braço aberto falando eis-me aqui senhor está todo dia toda tarde toda manhã toda noite falando senhor me santifica eu estou pronto eu só quero o senhor meus planos para depois eu já deixei de lado eu só estou me preparando para a tua vinda pode vir eu estou aqui o que mais que o senhor quer que eu faça se você não estiver nesse espírito se você resolver se preparar depois que você ouviu o trovão a porta vai estar fechada essa é a parábola das virgens a respeito de Mateus 24 27 o arrebatamento do relâmpago que ele começa falando em Mateus 24 27 do relâmpago ele volta ele volta a falar ali associando ele que será de repente como o dia do dilúvio onde as pessoas estavam despreparadas porque não sabiam o dia nem a hora aí resolveram se acomodar aí ele fala da parábola do servo bom e do servo mal e fala vocês não estão sabendo o dia nem a hora e por isso não se prepararam daí ele fala da parábola das virgens que as que estavam prontas entraram e as que estavam de boa porque não sabiam o dia nem a hora perderam o momento e ficaram na grande tribulação até aqui ele está falando tudo da mesma coisa colocando todas o mesmo conceito de que não sabiam o dia e nem a hora e por isso não se prepararam e por não se prepararem perderam o bom mesmo sendo servo mesmo sendo ministro mesmo sendo igreja mesmo sendo crente mesmo sendo cristão mesmo adorando a Deus mas não estavam prontos ele está repetindo isso constantemente ele não está falando de mundano de mundano ele fala aqui o castigá-lo aí jogando com os hipócritas esses sim são os mundanos eu vou te castigar te colocando na mesma grande tribulação que os mundanos porque o mundano rapaz já está condenado a grande tribulação é um lugar específico para quem não quer Deus é o reino de Satanás agora você fala que o seu reino é o de Deus eu quero o Cristo só que não está nem ansiando a volta dele não está nem se preparando para a volta dele se ele chegar e você não está pronto ele fala rapaz não te conheço eu vou levar quem está pronto para vir comigo amém mas tem mais parábola parábola dos talentos parábola dos talentos Mateus 24 a partir do 14 pois será como um homem que ausentando-se do país chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens a um deu cinco talentos a outros dois e a outro um a cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu ou seja é um senhor tem terras é rico e ele foi se ausentar do país foi viajar foi para outro lugar aí deixou os seus servos com alguns talentos alguns bens para eles administrarem de acordo com as suas capacidades ou seja toma de acordo com o que você dá conta certo? e partiu Mateus 25 versículo 16 o que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco do mesmo modo o que recebera dois ganhou outros dois porém o que recebera apenas um talento saindo abriu uma cova o escondeu escondeu o dinheiro do seu senhor depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles então aproximando-se o que recebera cinco talentos entregou outros cinco talentos dizendo senhor confiaste-me em cinco talentos eis aqui outros cinco talentos que eu ganhei disse-lhe o senhor muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor e aproximando-se também o que recebera dois talentos disse o senhor disse senhor dois talentos me confiaste aqui tens outros dois que ganhei ou seja entregou quatro disse-lhe o senhor muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor chegando por fim o que recebeu apenas um talento disse senhor sabendo que és bem severo que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste receoso escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu o senhor me deu um eu enterrei estou te devolvendo um respondeu-lhe porém o senhor servo mal e negligente sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei cumpria portanto que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu tirai-lhe pois o talento e dai-o ao que tem dez porque a todo que tem se lidará e terá em abundância mas aquele que não tem até o que tem lhe será tirado e o servo inútil lançá-lo-ei para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes tem Jesus o senhor ele foi para outro lugar e ele se compara a um cara muito rico que foi viajar e deixou os seus bens na mão dos seus servos de acordo com as suas capacidades então o servo ele deu cinco talentos quando ele voltou o cara tinha conseguido multiplicar e entregou dez para o senhor para outro que tinha menos capacidade ele entregou só dois talentos mas esse cara também conseguiu multiplicar os dois e entregou quatro para Jesus aí Jesus chegou para esses caras e falou cara, vocês são servos bons servos fiéis o que eu dei para vocês vocês usaram na obra lembra que servo quer dizer ministro ministro do senhor talentos naquela época era dinheiro tá mas no mundo espiritual são as almas que a gente ganha para Cristo são as coisas que tem mais valor o ministro do senhor ele trabalha para ganhar almas para Cristo então se Deus deu cinco pessoas para você cuidar será que essas cinco estão pregando para outras a ponto de ganharem mais cinco cada uma uma será que se o senhor deu duas pessoas para você cuidar essas duas pessoas estão evangelizando outras duas isso é a parábola dos talentos você está multiplicando o reino de Deus nessa terra aí aparece outro cara que Deus deixou um talento só ele falou senhor eu sei que o senhor é muito severo quer saber eu enterrei enterrei isso aí agora que o senhor voltou tá aí ó tô devolvendo aí Jesus fala assim servo mal se você tivesse colocado no banco não tivesse enterrado pegasse esse dinheiro esse talento tivesse colocado no banco quando eu voltasse eu pelo menos teria juros o que que é o juros seria a pessoa tá melhorada o que que é o banco seria a igreja você você não você não discipulou essa pessoa você não ensinou ela você não 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 colocou ela pra ensinar você não fez devocional com ela você não ensinou a bíblia mas pelo menos se você tivesse jogado em alguma igreja mesmo que ela não tivesse ganho ninguém não tivesse virado um pastor um profeta nem nada essa pessoa ainda estaria melhor ainda ainda estaria sendo tratada na igreja ainda estaria mais edificada eu receberia ela com juros ela melhorada entende? agora você não fez nada com essa pessoa você jogou ela num canto e deixou ela lá quando faz não sei o que você não edificou a pessoa você não edificou seu ministério você não trabalhou na obra você não meteu a mão no arado servo mal você também vai ficar onde haverá choro e ranger de dentes perceba essa parábola dos talentos Deus também Jesus também está falando com os servos com os cristãos com os crentes ele não está falando com o mundano está falando de crente que vai ficar na grande tribulação e presta atenção não são todos os crentes que vão sobreviver a grande tribulação porque choro e ranger de dentes também faz referência não só a grande tribulação mas faz referência também ao lago de fogo tem muito crente que durante a grande tribulação vai se perder não vai conseguir ser fiel até o fim por isso que é muito perigoso você passar pela grande tribulação de todos os testes que você já passou na sua vida de todas as provações e tribulações que você já passou na sua vida de todas as tentações que Satanás já jogou para cima de você porque o Senhor Deus ele te prova mas ele não te tempa há uma diferença muito grande provação é para você melhorar você é testado para você ser aprovado igual prova de escola de faculdade você quer receber algo melhor você quer crescer em Deus quer receber um ministério maior você tem que passar pela prova agora a tentação não é para te levar para cima não é para você evoluir não é para você aprender tentação é para te derrubar Deus não tenta ninguém e de ninguém é tentado Deus prova os seus para que eles melhorem agora Satanás ele tenta os seus para que eles caiam assim como ele tentou Eva amém? na grande tribulação no reino de Satanás como você acha que serão as tentações se durante a era na graça não se durante a era da graça onde o diabo não está com total liberdade a gente já passou muitas tentações e tribulações a gente já viu muito crente caindo veja lá Satanás com todo o domínio na grande tribulação imagina como os crentes vão viver aí Apocalipse fala que a prioridade de Satanás será destruir os judeus os israelitas que ficaram durante a grande tribulação porque não creram em Jesus mas Deus fala que por promessa ele vai guardar os judeus de Israel lembra que ele fala que os judeus da judéia que fugam para os desertos Apocalipse fala que eles ficaram guardados lá protegidos pelo Senhor no deserto Satanás não conseguirá alcançá-los Apocalipse também fala que Satanás não conseguiram alcançar os judeus que estão escondidos nos desertos estão protegidos por Deus por milagres nos desertos protegidos até de enchentes de terremotos fala que Satanás vai atrás dos outros cristãos que estão espalhados pelo mundo todo eu vou até ler esse trecho para você Apocalipse 12 versículo 13 quando pois o dragão se viu atirado na terra perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão a mulher é Israel o filho varão é Jesus Cristo o judeu e foram das as mulheres duas asas da grande águia para que voasse até o deserto ao seu lugar aí onde é sustentado durante um tempo tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente fugiu para o deserto a mesma coisa que eu li em Mateus 24 onde quem estava na judeia tinha que fugir para o deserto está falando do mesmo momento tá bom os judeus fugindo para o deserto na época que o abominável da desolação chegou em Jerusalém estão sendo foram correndo para o deserto apocalipse 12 versículo 15 então a serpente arrojou da sua boca atrás da sua arrojou da sua boca atrás da mulher ou o povo de Israel água como de um rio a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio ou seja o povo de Israel está refugiado no deserto satanás com o poder sobre a natureza ele faz um tsunami ele faz um enchente para afogar todo o povo de Israel que está no deserto ele lança água do mar para cima do povo de Israel que está refugiado no deserto 16 a terra porém socorreu a mulher e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca ou seja Deus fez que a terra se abrisse e sugasse a água do mar aquela enchente que estava vindo afogar o povo de Israel que estava no deserto fala que a terra se abre e engole essa água e essa água não alcança o povo de Israel por isso que fala que ele vai ser protegido no deserto inclusive com milagres lembrando também que nessa época tem as duas grandes testemunhas que tem poder para fazer vários milagres sobrenaturais também para proteger a igreja e o povo de Israel nessa época então muitos milagres virão até a respeito deles patente no 17 apocalipse 12 versículo 17 irou-se o dragão contra a mulher porque não conseguiu matar irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência os que guardam os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar foi para cima de Israel não conseguiu matar correu atrás de outros cristãos que dão testemunho de Jesus que estão espalhados por toda a terra durante a grande tribulação muito crente vai ficar na grande tribulação porque não está atento aos sinais não está preparado e santificado para o arrebatamento do relâmpago que é o próximo acontecimento amém volta para Mateus 25 olha como termina Mateus 25 já estamos no 31 já li a parábola da figueira já li a parábola do servo mau já li a parábola das quatro virgens e já li a parábola dos talentos as quatro parábolas que eu falei no começo do vídeo que falam a respeito de você ser arrebatado o crente que precisa ser arrebatado para não ser visto como servo infiel como virgem imprudente como o servo que não soube usar os talentos e você seja arrebatado na primeira leva no relâmpago tá bom que já está por vir que já está as portas porque os sinais todos já estão visíveis amém olha como ele termina o texto de Mateus 25 a partir do 31 quando vier o filho do homem na sua majestade opa quando vier o filho do homem na sua majestade ele já não está falando mais do relâmpago porque o relâmpago é como um raio que corta o oriente do oriente para o ocidente ninguém vê é muito rápido é de repente quando vier o filho do homem na sua majestade ele já está falando daquele outro que ele vem com a sua glória com as trombetas com os santos vindo dos quatro ventos tá aí ele já está falando de outra vinda do filho do homem ele já completou a lição dele já deixou bem claro sobre o arrebatamento que você tem que fugir da grande tribulação agora ele parte para outra vinda do filho do homem vamos ver o que ele vai falar sobre essa Mateus 25,31 quando vier o filho do homem na sua majestade todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória ele trono da sua glória que vinda que é essa será que é o trono da lume que ele vai vir no reino milenar e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa ovelhas dos cabritos que momento que é esse vamos lendo aqui e por as ovelhas da sua direita mas os cabritos à sua esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e me deste de comer tive sede e me deste de beber era forasteiro e me hospedaste estava nu e me vestistes enfermo e me visitastes preso e fostes ver-me então perguntarão os justos senhor quando foi que te vimos com fome e te demos de comer ou com sede te demos de beber e quando te vimos forasteiros e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar o rei respondendo lhes dirá em verdade vos afirmo sempre que sempre que os fizestes sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos a mim o fizestes então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda aos cabritos apartaivos apartaivos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos porque tive fome e não me desses de comer tive sede e não me desses de beber sendo forasteiro não me hospedastes estando nu não me vestistes achando-me enfermo e preso não fostes me visitar e eles perguntarão senhor quando foi que te vimos com fome com sede forasteiro nu enfermo preso e não te assistimos então lhes responderá em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus pequeninos a mim o deixastes de fazer e irão para o castigo eterno porém os justos para a vida eterna agora ficou claro que momento é esse da vinda do senhor aqui ele não está falando de arrebatamento nem do arrebatamento do relâmpago de antes da grande tribulação nem no arrebatamento da foice após a grande tribulação ele também não está falando da sua chegada de glória com trombeta pós flagelos no início do reino milenar do senhor jesus ele está chegando de uma outra vinda gloriosa onde ele senta no trono e separa finalmente o julho do trigo uns para a esquerda outros para a direita este onde um grupo vai para o reino eterno e outro grupo vai para o fogo eterno é o encontro de todos com o senhor jesus cristo o rei no julgamento final isso é após milênio então então ele frisa bem todas as eras do mundo ele está na era da vamos recapitular tudo resumindo rapidinho jesus está na era dos profetas aí dentro da era dos profetas antes da sua crucificação os discípulos perguntam nos fala sobre o fim aí ele fala da próxima era pós crucificação era da graça ele que é o início do princípio das dores aí ele fala da transição para a era da tribulação que vai ser pior que a era da graça mas ainda dá para sobreviver aí ele fala do arrebatamento do relâmpago que vai ser procedido do momento da grande tribulação dentro da era da tribulação vai haver um arrebatamento que vai marcar o início da grande tribulação aí logo depois ele fala isso ele fala que depois da grande tribulação vai vir o reino milenar tá tô recapitulando Mateus 24 e 25 vai vir o reino milenar aí depois que ele explica do reino milenar ele faz um parênteses grande e conta quatro parábolas da importância de você ser arrebatado no relâmpago para não viver a grande tribulação mas ele já tinha falado que depois da grande tribulação veio o reino milenar aí depois que ele deu as quatro parábolas ele segue o roteiro o que acontece após o reino milenar o julgamento final um um para o fogo eterno e o reino eterno de Deus onde Apocalipse fala que é onde desce a nova Jerusalém então Jesus ele conta da era da graça até o final de todos os tempos que a consumação dos séculos que é exatamente o que os discípulos perguntaram Mateus 24 versículo 3 dizem-nos quando sucederão essas coisas o sinal que haverá e a consumação dos séculos quando ele fala que não é uma questão de data principalmente o dia do arrebatamento que não ninguém sabe o dia nem a hora mas daí ele conta vários sinais os sinais que ocorrerão para a gente perceber a mudança das eras e no final ele fala da consumação dos séculos ele responde as três coisas que os discípulos perguntaram amém em Mateus 24 e 25 e aqui a gente acabou Mateus 25 o que que tem em Mateus 26 tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos ou seja Mateus 24 e 25 é uma corrente de uma mesma resposta acabado todos estes ensinamentos disse aos seus discípulos sabeis que daqui a dois dias celebraremos a páscoa e o filho do homem será entregue a ser crucificado está falando aí do início da era da graça então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram sobrepreender Jesus a traição e a matá-lo mas diziam não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo ou seja lembra que eu comecei falando o contexto que Jesus tinha acabado de ser anunciado celebrado na entrada triunfal como rei e a era da e o dia da crucificação que essa resposta de Jesus foi três dias antes de ser crucificado fala que depois de ele ensinar essas coisas enquanto ele ensinava em particular essas coisas sobre o fim do mundo para os discípulos no monte das oliveiras os fariseus os hipócritas os anciãos de Jerusalém já estavam tramando matá-lo vai ser páscoa vamos matar esse cara vamos prender esse cara mas não pode ser em público não pode ser na época da festa para não ter tumulto Jesus está prestes a ser crucificado por isso que ele já vai explicando tudo sobre as eras seguintes ele fala sobre todas era da graça era da tribulação momento da grande tribulação milênio e juízo final que culmina na vida eterna e dá um grande destaque incluindo quatro parábolas para você ficar esperto sobre o arrebatamento do relâmpago que é o próximo evento que pode acontecer a qualquer momento meu irmão de 2020 para cá podia ter acontecido em qualquer momento amém esse é o vídeo essa é a explicação é óbvio que se a gente fosse pegar todos os contextos da bíblia que falam sobre esse assunto praticamente a bíblia inteira fala mas você viu que só seguindo Mateus 24 e 25 dá para entender tudo porque tudo está citado mesmo que de forma resumida as partes importantes que nos interessam Jesus deixou bem claro bem explanadinho não precisa usar mais tantos outros textos embora tenha também porque vocês perceberam que só esses dois capítulos a gente já fez vários vídeos aqui eu fui dando stop voltando aqui várias vezes nem sei quanto tempo deu esse vídeo todo mas o foco principal de toda essa explanação de Jesus foi o arrebatamento as quatro parábolas falam desse primeiro arrebatamento do relâmpago que ninguém sabe o dia nem a hora mas a gente sabe a época a gente sabe os sinais a gente sabe o momento e o momento é agora meu irmão o momento é agora eu não vou me apegar aqui a citar as datas de Daniel as sete semanas tal mas saiba é esse momento esteja preparado o que é estar preparado para o arrebatamento Rubens no vídeo anterior é esse eu falei de quatro coisas que o próprio Paulo anuncia que você tem que fazer amém quatro coisas assista o vídeo anterior aqui eu vou dar outras dicas mais específicas em relação a sua vida espiritual ali no vídeo anterior eu dei as quatro dicas principais mas presta atenção a santidade tem muito mais a ver com o seu coração do que com as suas obras as suas obras o que você faz o que você fala como você age é resultado do que tem dentro de você Deus é aquele que sonda os corações sonda os pensamentos e pesa as obras mas ele começa pelo coração então meu conselho para você eu não vou repetir os quatro conselhos que eu já dei no outro vídeo então eu vou deixar claro aqui algo mais focal meu conselho para você para que você esteja pronto para o arrebatamento é que você coloque seus joelhos no chão como anuncia Mateus 6,6 se fecha no seu quarto em secreto no momento onde não tem ninguém te atormentando separa o momento particular ponha seu joelho no chão e faz a oração de Davi Senhor sonda o meu coração me dá um novo coração eu me arrependo de todos os meus pecados desde o dia que eu nasci me ajuda a me manter puro e reto se eu estou fazendo algo ruim me esclarece agora diz o que eu tenho que mudar porque eu quero estar pronto hoje eu não sei o dia nem a hora então eu quero estar pronto agora para que caso o Senhor venha daqui um minuto eu suba com o Senhor faça uma sonda interna em você e Deus vai te esclarecer vai te trazer a consciência dos seus pecados as pessoas que você tem que pedir perdão as coisas que você tem que devolver aquilo que você fez e está fingindo que não é com você tudo se arrependa e comece a operar aí sim você coloca a atitude em prática eu vou agir na direção do arrependimento vou pedir perdão vou consertar começar a chegar no horário vou fazer minha devocional que eu tenho falhado vou voltar para o ministério que eu tenho deixado de lado eu vou ser o mais santo que eu puder eu vou me afastar do caminho mal aquela pessoa que só vem com papinho nada a ver aquela pessoa do grupo que manda piadinha indecente tudo que te afasta do caminho do Senhor é o momento de você cortar para o zero esse é o momento de você ser o mais crente o mais santo da tua vida se tem um momento na sua vida onde você pensa rapaz eu já buscava mais a Deus naquela época é hora de você voltar para o primeiro amor porque como Jesus falou tem pessoas que permitiram que o amor fosse esfriado delas esse é o momento esse momento que se chama hoje e agora é o momento de você focar em Deus e ser o melhor cristão mais santo que você conseguir na sua vida dobra os seus momentos de oração dobra o seu momento de devocional deixa o futebol de lado deixa os amigos de lado agora é você com Deus dá atenção para os teus parentes mais próximos continua na tua igreja mas no seu momento particular com Deus é hora de você saber o nome dele é hora de você falar Senhor eu quero ver eu quero ser o mais íntimo do Senhor possível Senhor eu quero ser Moisés agora agora eu não quero ser um crente minha boca agora eu quero ser Elias agora eu quero te conhecer de contigo andar eu quero que meus olhos te vejam assim como termina o livro de Jó não é hora de você olhar e falar não mas vamos ver não mas quem meu irmão não é hora de brincar lembrem-se das parábolas aquele que foi tentar se preparar quando foi anunciado perdeu o bonde ou você é agora ou você é hoje ou você larga suas vestes sujas e se veste com as suas vestes de louvor você lava suas vestes no sangue do cordeiro e se santifica agora ou você perde o bonde se você for esperar para ser convencido para ver se você acredita for fazer o estudo para ver se quem sabe um dia outra hora perdeu o bonde porque vai passar tão rápido no momento que ninguém está percebendo de forma que quando você vê passou amém o arrebatamento é para você mas é para agora amém creia nessa palavra creia nesse estudo porque é para você amém que Deus nos abençoe Senhor o nosso Deus obrigado pela tua palavra obrigado pela tua explicação pela tua explanação pelo teu entendimento pelo teu discernimento pelo seu material que está aqui escrito e conservado para que nós dois mil anos depois pudéssemos estudá-lo e entendê-lo com a interpretação que o Senhor nos dá obrigado por nos livrar pai de ventos de doutrina que nos desviam da palavra do Senhor obrigado obrigado pela tua misericórdia que nos livra de todo o mal o Senhor sabe que somos pecadores que não merecemos ser salvos por ti Senhor mas mesmo assim o Senhor nos ama demais morrer na cruz isso não foi suficiente não foi suficiente para o Senhor o Senhor continua nos livrando de todo o mal dia após dia Senhor obrigado obrigado pela tua misericórdia Senhor obrigado pelo seu arrebatamento que vem nos livrar da era mais terrível dessa terra que é mais um ato de misericórdia do Senhor pai esteja sondando os corações com muita graça e misericórdia pai porque somos maus bom bom é o Senhor que nos completa libera o teu Espírito Santo pai por essa terra convencendo a todos do pecado da justiça e do juízo abençoa os ouvidos a mente o coração de todos que ouvem essas palavras pai que estejam abertos que se permitam serem transformados pelo Senhor enquanto há tempo pois o tempo urge queremos ser levados por ti meu Senhor e se algo que possa impedir isso de acontecer nos revela agora revela cada um no seu particular trata cada um individualmente para que cada um saiba pai o que precisa fazer o que precisa arrepender o que precisa mudar para estar pronto para ti em nome de Jesus o Senhor é o nosso rei o Senhor Jesus Cristo Yeshua Hamashi aquele que estava com Deus desde o princípio desde antes da fundação do pó do mundo aquele que desceu em Maria aquele que foi crucificado por amor aquele que ressuscitou aquele que ordena uns para mestres outros para pastores outros para evangelistas outros para profetas e outros para apóstolos aquele que vem como um relâmpago aquele que vem como uma foice aquele que vem ao som de trombetas aquele que vem para julgar os céus aquele que reina eternamente e a ti que oramos porque só um Senhor Deus só um Senhor Jesus Cristo só um Espírito Santo e Deus tem misericórdia de nós e nos abençoa hoje eternamente em nome de Jesus amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe para amém todo o amém Deus abençoe